Não se traiam nem traiam seus filhos Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho Seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois Que a família comece e termine sabendo onde vai E que o homem carregue nos mãos a graça de um pai Que a mulher seja um céu de ternura, conchego e calor E que os filhos conheçam a força que brota do amor Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Boa FM Coisa boa é estar contigo Boa FM Seis horas na Bahia, bom dia Comece o dia sabendo as notícias em todo o estado O flagrante mostra criminosos armados A informação com credibilidade Echando você informado em toda a região E o direito popular com a sua participação A partir de agora Na Boa FM Poder da Notícia Seis horas na Bahia Um grande abraço pra você que nos acompanha Através do seu rádio na Boa FM de Alagoinhas Noventa e quatro ponto um Você que nos acompanha, como eu disse Através do seu rádio, o raidinho, o radião Seu rádio aí, dependendo do tamanho O importante é que você está ligado aqui Na Boa FM noventa e quatro ponto um Você que nos acompanha também Através dos aplicativos Rádios Net O aplicativo da Boa FM Ou através da nossa plataforma digital No YouTube Um grande abraço Valeu pelo carinho da audiência O programa O Poder da Notícia está no ar Hoje é quinta-feira Dia vinte e seis de março do ano de dois mil e vinte e quatro Amanhã é feriado, viu? Essa semana vai ser uma semana, entre aspas, mais curta Inclusive amanhã nós não teremos o programa O Poder da Notícia Amanhã não tem Hoje vinte e oito Amanhã vinte e nove Então amanhã, amanhã, feriado, vinte e nove Não teremos o poder da notícia Mas hoje vinte e oito Hoje é quinta-feira Vinte e oito de março dois mil e vinte e quatro Um grande abraço Valeu pelo carinho da audiência Aqui na bancada comigo Patrícia ainda segue aí Patrícia está de stand-by, né? Está aí com a gargantinha Com a gargantinha um pouco arranhada Está um pouco rouca a nossa parte de França Mas eu estarei aqui na bancada No programa de hoje Ao lado dele, Carlos Messi O craque da informação O craque da boa Tudo bem, Messi? Bom dia Tudo bem, André? Muito bom dia para você André Luiz O nosso dinossauro da comunicação É isso aí, André Hoje é quinta-feira Vamos embora Um bom dia para você Para todo mundo que está ligado aqui com a gente Na melhor sintonia do seu rádio Noventa e quatro ponto um Mandar aquele abraço todo especial Motorista de aplicativo aqui na nossa cidade Taxista, mototaxista, tá? Caminhoneiros que já estão aí Cortando a cidade de Alagoinhas Passando por aqui Você, frentista também Antes que convencei com um Lá onde ele trabalha André, o radinho está ligado Pendurado lá Tá ligado na boa Ligado na boa Então você, frentista aí De postos de gasolina Obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência Não posso deixar de mandar aquele abraço A todos aqueles que estão vindo Na zona rural Muito bom dia Representando aí Sempre sinalizado Na comunidade de Riachão Lá em Aramari É o santo de Pio Então é isso aí André Vamos embora Decolar a nave de informações Do Poder da Notícia Muito bem, Messi Você já sabe Você pode interagir com a Boa FM Poder da Notícia Através do 3033-0956 Ou através do WhatsApp O WhatsApp mais conhecido da região Fale com a Boa FM no WhatsApp 759-8702-6090 Seis horas, dois minutos na Bahia Aumente o volume do rádio O Poder da Notícia está no ar Polícia Rodoviária Federal Lança Operação Semana Santa E intensifica fiscalização e policiamento Nas rodovias baianas Daqui a pouco Carlos Messi vai trazer informações ao vivo Sobre a movimentação da saída Na rodoviária de Alagoinhas Pesquisa do IBGE Aponta a Bahia como o segundo estado Com maior aumento de divórcios do país Entre 2021 e 2022 Olha que não computaram ainda 2023 O que teve mais Atenção motoristas da Bahia Termina hoje o desconto de 8% no IPVA Para veículos com placas finais 1 e 2 Valor dos produtos da Semana Santa Tem variação de até 37% Aponta preço da hora Bahia E ontem teve bola rolando pela Copa do Nordeste Você vai conferir quais os classificados Inclusive dos baianos que entraram em campo ontem Somente o Bahia Segue na competição Bahia foi goleado Jogou com time alternativo Mas já estava classificado Você vai conferir também os destaques Os policiais Os fatos que marcaram o dia de ontem E as primeiras horas de hoje 6 horas 4 minutos na Bahia O poder da notícia está no ar 6 horas 4 minutos na Bahia Não perca a hora Nem tampouco o compromisso O poder da notícia está no ar Então a partir de agora até 5 para as 9 Estaremos juntos aqui na bancada No poder da notícia Ao meu lado Carlos Messi Messi eu estava aqui observando A questão da Da temperatura aqui na Bahia Nós tivemos aqui uma Daqui a pouco a gente vai trazer detalhes Sobre a temperatura Lagoinhas ontem Teve um Momento de chuvas Aliás a região Lagoinhas Uriçangas Dias Dávila Daqui a pouco a gente vai trazer Grande parte do Agreste né É Agreste Bahia Vendo Salvador também Teve uma quantidade De chuvas Não muitas chuvas né Mas É uma quantidade Razoável né Que caiu aqui na nossa região Alagoinhas nem tanto né Mas daqui a pouco a gente vai trazer esses detalhes Mas eu estava observando Messi Teremos final de semana É mais longo Né Sexta-feira é feriado Amanhã Né Nós teremos um feriado amanhã Vinte e nove É De abril Abril que é Vinte e nove de Março dois mil e vinte e quatro Amanhã nós teremos feriado Né Semana Santa Essa semana toda né Semana Santa E amanhã Sexta-feira da Paixão Inclusive Atenção Você que é católico Você que gosta das informações Relativas à Semana Santa Nós teremos uma entrevista hoje viu E daqui a pouco a gente vai trazer Maiores detalhes Então mestre Quando se aproxima a Semana Santa Ou qualquer é evento onde nós temos o chamado feriado prolongado A Polícia Rodoviária Federal ela começa a iniciar o nessa já né inclusive já iniciou Né na zero hora desta quinta-feira a operação Semana Santa dois mil e vinte e quatro A ação se estende até domingo e cobre todo o período do feriado O objetivo dessa operação é promover a segurança é a ser chamada segurança viária Nas rodovias e estradas federais do estado Visa reduzir o número de sinistros, de trânsitos, acidentes, mortes e feridos Além disso a operação visa garantir um deslocamento seguro para os usuários da rodovia Coibindo práticas infracionais Aqui na Bahia a expectativa é de um aumento do fluxo de veículos e de pessoas circulando Nas rodovias que cortam o estado Por conta disso haverá reforço e na é um reforço de policiamento e fiscalização de Nas nossas rodovias né nas nossas estradas Eu estava aqui Messe observando além disso a gente também não pode deixar de mencionar Que é a intensificação na fiscalização da ausência de dispositivos de retenção Como cadeirinha né para criança Então são detalhes né excesso de velocidade Que acaba originando Acidentes, ultrapassagens em lugares indevidos Embreaguez ao volante Excesso de velocidade Então são dados Utilização do cinto que deveria ser algo comum né Mas às vezes tem aqueles que acabam se esquecendo Ou até por questão de imprudência mesmo Ah não precisa e tal não utiliza Então a polícia rodoviária federal e também a polícia rodoviária estadual Elas estarão em pontos estratégicos em todo o estado da Bahia Com o objetivo de orientar os motoristas E claro aqueles motoristas infratores naturalmente serão notificados E automaticamente receberão as chamadas multas Não é isso Messe? É isso aí né E lembrando né E sinalizando aqueles que vão pegar a estrada hoje Nunca saem de casa sem fazer uma revisão E a polícia rodoviária federal também em conjunto viu A polícia rodoviária estadual também vai trabalhar nas rodovias do estado da Bahia A federal em todo o país E aqui no estado a polícia rodoviária estadual também vai trabalhar Mas lembrando que a educação no trânsito é importante né André Muito importante E principalmente a prevenção Então você vai viajar, vai curtir o final de semana, o feriadão Faça um backup no carro, um chequeio no carro Tem que checar se os pneus estão bons Chamado checklist Checklist, é isso né Checar tudo, faróis, freio, pneus, água, óleo Tem que fazer um verdadeiro check-up Porque quando você pega a estrada com toda a sua família Você está botando toda ela em risco Então tem que ter muito cuidado Primeiro fazer esse trabalho Lembra que a gente trouxe aqui uma vez Eu lembro que a gente foi no mecânico Esqueci o nome dele André Que ele deu essa dica muito importante Que muitas pessoas não se preocupam Acho que é só ligar o carro e ir embora Não é bem assim né Tem que pegar a estrada Mas com responsabilidade Lembrando que as crianças tem que ter a cadeirinha Tem que ter muito cuidado E eu acho muito importante Quando a Polícia Rodoviária Federal Fala sobre essas ações Porque isso inibe Aqueles motoristas irresponsáveis né André Porque o que tem de motorista irresponsável Meu Deus do céu O que coloca em risco A vida das pessoas Você vai aqui mesmo Nesse trecho de Alagoinhas para Catu Na BA 110 Você vê várias imprudências de trânsito O cara ultrapassa na faixa dupla Ultrapassa de uma curva As pessoas estão muito apressadas André Está com muita pressa Não tem paciência no trânsito Então é importante ter essa operação Até para inibir os acidentes Porque quando a polícia trabalha O condutor tem mais responsabilidade Apesar que não precisava disso Não precisava não O ideal, mestre Era que as pessoas se conscientem Porque nós estamos falando de qualquer coisa Estamos falando do bem mais precioso Que você pode ter Que é a sua vida né Então às vezes as pessoas Sei lá rapaz Aí bebem Vão para as estradas Não se preocupam né Que às vezes até Motoristas profissionais né Ao volante Então a gente pede aí Que as pessoas tenham toda a prudência Todo o cuidado Para não deixar que esses fatos venham a acontecer E falar em fato que aconteceu Mestre Ontem nós tivemos lá em Catu Uma carreta Ela acabou tombando É um caminhão tanque né É Ele conduziu Não, é um caminhão que estava carregado De botijões de gás Cilindros, cilindros Cilindros de gás Motoqueiro O cara estava com a moto Provavelmente ali Aguardando o momento Em que o trânsito Iria fechar para ele Para Para usar a rotatória né Fazer a condução ali na rotatória Mas infelizmente Esse caminhão Ele acabou Essa carreta Ele acabou tombando E caiu por cima do Do motociclista Que Foi conduzido ainda Para o hospital regional Lá de Hospital municipal Principal de Catu De Catu Isso Mas infelizmente Acabou evoluindo a óbito né Exatamente Viu André As imagens que segurou Nas redes sociais Que Ele A parte da Como é que chama O capul do carro né Aquela parte da O cavalinho Da carreta O cavalinho Foi o que acabou caindo sobre ele Então O que ainda manteu ele vivo Foi o meio fio Aquela distância do meio fio Para o asfalto Moradores que passavam no local Conseguiam tirar ele de baixo Do Ali da Do cavalinho né Da carreta Ele foi socorrido Mas infelizmente No hospital Sofreu uma parada cardíaca E não resistiu André Ali era muito difícil Era muito difícil Isso De acordo com informações A vítima Do acidente Popularmente era conhecida Como grande né E faleceu após Ter Uma parada cardíaca No hospital municipal Da cidade de Catu Tem a foto dele aqui Tudo aqui André Não sei se vai dar para me mostrar aqui Até para mandar Para a gente mostrar Não é mas olha aqui Aí na tela dá para ver Não Não mais ou menos né Mas ele era muito conhecido Na comunidade A população foi o primeiro Era conhecido como grande Exato O nome dele O nome dele não foi divulgado Aqui Não foi divulgado ainda Até o momento não foi divulgado Eu tinha esse material no meu WhatsApp Só que apagou tudo velho Teve um problema no WhatsApp Essa noite Não sei o que foi que aconteceu Aí de manhã eu tive que reinstalar o WhatsApp Perdi É isso Então quem mandou mensagem De ontem à noite para cá Não de ontem para trás Esqueça Eu perdi tudo Isso Lembrando que o corpo de bombeiros A polícia militar Guarda civil municipal Todos eles deram socorro Todos eles entraram em ação Para salvar a vida do grande Mas infelizmente André Ele não resistiu Na verdade Foi nem os ferimentos Foi a parada Que ele sofreu Após ser levado para o hospital E veio a falecer E muito popular Na cidade Agora Criei um alerta Porque a gente vê Eu vejo isso direto André Gente Você que é motociclista Você que é de carro pequeno Nunca pare do lado De uma carreta alta Carregada Completamente cheia de peso Evite Eu vejo Eu assisto muitos vídeos Na internet Orientando as pessoas Mantenha uma distância E nunca pare do lado Aí o que aconteceu Ele parou A carreta Em vez dela parar Eu acho que quando ela foi fazer A rotatória O peso do cilindro Acabou puxando a carreta Para o lado E aí quem estava do lado O que aconteceu Ficou Embaixo da carreta Então Todo cuidado é pouco André É verdade Chegou informação Para a gente Que essa carreta Ela saiu de Oriçangas Aqui na perna Aqui de Alagoinhas Passou por Oriçangas Passou por Passou por Aramari Alagoinhas Passou Entrou em Alagoinhas Passou por dentro de Alagoinhas Dentro de Alagoinhas Isso E foi para a cidade de Catu Pegou a 110 E foi para Catu Chegando em Catu Ali na rotatória Acho que ela ia para o Polo Lá para Camaçari Aí ela acabou Tombando Tombando E infelizmente Vitimou Esse motor ciclista Lá na cidade De Catu É da empresa VIX Da empresa VIX A empresa que transportava É dona do caminhão Agora você imagina André Se fosse um carro pequeno Cheio de pessoas Caramba Tivesse dois ou três carros Do lado da carreta Olha só a tragédia A tragédia seria bem maior Exato Também Vai ser investigado Que velocidade O carreteiro estava Para poder tombar Essa carreta Direto acontece isso Nas rodatórias do Polo Você já viu André? Direto tem carreta lá tombada Porque dependendo da velocidade Que o condutor vai Com a carreta Na rodatória A carreta vai tombar Porque a carga Ela vai jogar para um lado É uma carga muito pesada Muito pesada Apesar que eu acredito Que os cilindros Estavam vazios Cilindros deveriam estar vazios Porque estava seguindo Para o Polo Provavelmente Para enchê-los Então Mas mesmo assim É um peso muito grande A gente não tem muita informação Somente a perícia Para determinar as causas Desse tombamento Mas o que fica aqui registrado Sem sombra de dúvidas É a tragédia E a morte Desse rapaz Não temos a idade dele ainda Mas A idade e o nome dele O nome de batismo Não tem aqui ainda Mas ele é muito conhecido Como o grande Agora André Não sei se você falou ontem Mas a gente precisa até falar Isso aqui Porque foi algo inusitado Que chegou para a gente Sobre um homem Que estava tendo Relações sexuais Com uma cadela No bairro do Barreiro Chegou para a gente Chegou sim Chegou que coisa né André Isso repercutiu Lamentável mesmo Esse tipo de coisa Ontem estava lendo aqui A notícia policial E eu confesso para você Eu não sei Nem como você Classificar Esse tipo de situação Realmente é difícil Você classificar Esse tipo de situação Que foi descoberto Esse cara é doido Não é normal mesmo Não é Não é normal Você fazer isso com uma mulher Já não é normal Você pegar uma mulher A força A força Anatória Como diz o outro Isso aí já demonstra Um total desequilíbrio Do elemento Imagine você pegar um animal O que implica ainda mais A situação Por se tratar De um animal Irracional Que não pode se defender Então a informação Que eu não estou com a matéria Aqui Você está com a matéria? Eu estou Pronto Você lê a matéria na íntegra Após denúncia Após denúncia Anônimas A informação que chegou Para os agentes da CEDEA Que é a Secretaria de Meio Ambiente E Econômica do município Que também faz a proteção dos animais Ao receber essa informação Que no bairro do Barreiro Tinha em uma casa Tinha um homem Mantendo relações sexuais Tendo relações sexuais Com uma cadela Os agentes da CEDEA Solicitaram a presença Da equipe da Guarda Civil Municipal E foram até o bairro do Barreiro Na rua Francisco Cirqueira Para checar Para averiguar Essa denúncia anônima É importante A população participar Sempre Quando tem alguma dúvida Ligar para a polícia Para o bombeiro Para o que seja E aí A equipe da Guarda Civil Municipal Juntamente com a equipe da CEDEA Foram até o local E sim André Chegando lá Encontrou Essa cadela Toda machucada Com Indícios de estupro Que realmente Tinha acontecido isso A cadela Foi encaminhada André Para um abrigo E o acusado Foi levado Para a delegacia Então a CEDEA Fazendo o seu papel E a Guarda Civil Municipal Também fazendo o seu papel O que deixa Assustado É como um ser humano É capaz de fazer Uma coisa dessa Com os animais E principalmente Com uma cadelinha Então E também Parabenizar aí Quem denunciou Quem estava Acompanhando Desse sofrimento Vai saber Como é que Essa cadela Ficava Sendo agredida Sendo estrupada E aí a população Participou Diante dos fatos O cara foi encaminhado Para a delegacia Territorial aqui do município E já está À disposição Da justiça Agora não sei André O que vai acontecer Com ele Eu acho que ele não Fica preso Ele vai responder Em liberdade Ele é ouvido E acaba respondendo Em liberdade Agora Que ele vai ser penalizado Vai A custódia dos animais Ele já perdeu Já perdeu Os animais foram recolhidos Eu acho que é o mínimo Que pode se fazer É o mínimo Porque Cidadão já demonstrou Que ele não Não é capaz Pelo menos no momento De conviver com animais Principalmente com cadelas Já provou aí Que ele não tem A mínima condição Já foi retirado Os animais dele E agora Como é que se diz Ele segue Até ontem Ele estava preso Mas como você disse Tem alguém Que o histórico É ouvido Depois é liberado A gente sabe disso Mas O processo vai continuar Ele vai ser Ele vai ser processado Ele vai ser processado Agora Eu acho que Esse cara Deve ser proibido Criar animal Criar animal E também Lá na casa Porque a primeira De anos que chegou Foi de um casal Mas chegando lá Os agentes Da CDA Juntamente com a equipe Na guarda civil Detectaram que A outra pessoa Que foi citada Não participava Dessa agressão A essa cadela Mas presenciava Essa agressão E ela não denunciou Agora não sei Quais os seus motivos De não ter denunciado Talvez por medo Que a gente não sabe Qual o tipo de relação Que tem com esse Com o companheiro Dentro de casa Mas parabenizar Mais uma vez A pessoa que denunciou Deve estar ouvindo A gente com certeza Mas é isso A população Ela tem que participar No combate ao crime No combate à violência Contra a mulher Contra o idoso Contra a criança Vizinho Você vê uma agressão Contra o idoso Uma agressão Contra uma criança Uma agressão Contra uma mulher Ou vice-versa De uma mulher Contra um animal Contra um animal Denuncie Você não vai precisar Se identificar Denuncie que a polícia Vai fazer o que fez Aqui agora André Ela vai checar Se tiver tudo ok Beleza Mas você pode salvar Uma vida Do jeito que salvou A vida desse animal Dessa cadelinha Dos animais Que estavam lá Que tinha mais de um E foi levado Para um abril Mas é lamentável Isso que está acontecendo Que aconteceu Melhor dizendo Mas eu parapenizo A participação Da população André É População tem que fazer A parte mesmo Olha Deixa eu mandar um abraço Aqui para o Sandro de Pio Obrigado viu Sandro Pela audiência Mandar um abraço também Para o Jorge Luiz O Jorge Luiz Da Santa Terezinha Sofredor né Isso aqui é da Santa Terezinha Ao lado de Dona Isabel E o Jorge Luiz Da Imaculada Conceição Rua do Cator O Jorge O torcedor do Flamengo Isso aí nunca foi Sofredor na vida Bicampeão baiano Pelo Atlético Um abraço viu Jorge Um abraço para você Para Dona Hilda Obrigado aí Pela audiência Mandar um abraço também Para o Zé Menezes Já sinalizou aqui Está ligado na boa Deixa eu ver Quem está mais aqui Com a gente Sandro Eu já falei Wagner Dias Da SMTT Um abraço viu Wagner Valeu meu irmão O Wagner está até sumido Um abraço para você Viu Wagner O Wagner está cheio De atividades De atividades Mandar um abraço também Para Dona Laura Messeis Ali de Alagoas Velhas Um abraço Laura Messeis Mandar um abraço também Para Adele Na Vila São Pedro Bom dia André Estou ouvindo o programa Beleza Valeu Adele Da Vila São Pedro Obrigado aí Pelo carinho da audiência Pé de cana Chacha Julimar O Homem das Cabras Um abraço Julimar O Pelezinho também Pelezinho O Chorão da Bahia Que deixou de ser sofredor Ótima quinta para todos nós Lilio Velho do Rio Um abraço Lilio Obrigado pela minha E o Zé Pedra também está sintonizado Na verdade a comunidade dos taxistas Todo mundo está sintonizado com a gente Olha Messe Olha a gente está sendo escutado Pelo pessoal do táxi Um abraço a galera aí do táxi A galera do aplicativo Isso Uber 99 Então essa turma Quando nós entramos Nesses carros Você tem uma alegria Messe Você ouve lá Ou de manhã Ou de tarde Ou à noite Pessoal ligado na Boa FM Então está na hora Viu gente Pessoal aqui Da produção Da Boa Pessoal do marketing Criar uma promoção Para esse pessoal Para os taxistas De Alagoinha E pelo pessoal Do aplicativo Dá um prêmio a esse pessoal Que essa turma Só o tempo todo Ligada aqui com a gente Obrigado aí Galera Fazer um kit Um kit taxista Com caneca Com bané Com caneta Que dá boa para eles Até com adesivo Para colocar no carro lá E kit também Para o pessoal do aplicativo Do aplicativo Obrigado aí E umas camisas Para o mototaxista Para a galera Dos mototaxistas Também Então quando pode Está ligado aí com a gente Está com raiva lá E o Léo perguntou Para os eletricistas Tem? Tem também Para os eletricistas Rapaz são várias categorias Servidor público Servidor público De Alagoinha Está de folga hoje Hoje é ponto facultativo Você sabe que ponto facultativo O cara só vai trabalhar Se quiser né Mestre Só vai se quiser Vamos supor Se Barreto dissesse Olha hoje é ponto facultativo Na Boa FM Você estava aqui hoje? Estaria aqui sim Fala a verdade Não estaria no feriado Mestre estaria aqui hoje Se hoje fosse ponto facultativo Agora eu não sei Se a turma ia estar Mestre estaria aqui hoje Eu estou aqui hoje Ponto facultativo Só se não viesse ninguém Aí não tinha como eu estar aqui Mestre Mestre Você Você Eu também Eu já tinha pegado o Guanabara Desde ontem Daqui a pouco eu chego por aí Minha querida Jauá Vamos lá Olha lá O pessoal estava com saudade dessa música Você ia pegar o Guanabara Ontem mesmo Para cima de mim Essa música representa nossos guerreiros e guerreiras do Brasil Eu que trabalha Trabalha mas gosta de visitar a família Pegar o Guanabara Pegar o Guanabara Porque não tem coisa melhor Porque você trabalhar a semana toda E você ver as pessoas que te amam Principalmente a minha mãe Lembrando viu André Que sábado é meu aniversário Esse aniversário Então parabéns aí Até sábado Então é uma semana especial para mim Muito bacana Então vamos embora Eu estava com saudade dessa música André Estava com saudade dela Que é o carimbo aí né Dessa Hoje ponto facultativo na boa Tudo bem Graças a Deus Está tudo bem Hoje é ponto facultativo na boa Mestre ia trabalhar Eu ia trabalhar Agora ia fazer remoto Eu vi um direto lá de Jauá Do lado da piscina Escutando o mar E aí André Vai enganar outro otário Aqui não tem otário não Vai enganar outro otário Você hoje não estaria aqui Que eu tenho certeza Não se a turma tivesse sim Se a turma tivesse Você mesmo não viria Aí fica Muita gente que é criticando Servidor Porque servidor público Tem ponto facultativo Mas se você Tivesse também ponto facultativo Você ia trabalhar Hoje uma zoa que você ia Se tivesse ponto facultativo Aqui na rádio Como na prefeitura Na câmara A gente estaria lá em Jauá Inclusive tem A câmara de vereadores Ontem lançou Uma nota Uma nota Dizendo que hoje também não tem Não tem expediente não É ponto facultativo Eita coisa boa Eita coisa boa Ô Bahia do meu agrado Brasil do meu agrado Eita Bahia porrida O Senado já avisou Que a semana que vem É offline O Senado do Brasil A Câmara dos Deputados Já avisou que a semana que vem É off Completamente off A recuperação da Semana Santa Eita coisa boa Mas o salário não atrasa Não é atrasar pra quê Se atrasar eles não vão lá Ai meu Deus Como é que essa turma não vai Eu vou te falar Não vai atrasar Ai 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 Quem atrasa é o trabalho O dinheiro do trabalhador O dinheiro do trabalhador O pessoal que trabalha principalmente Terceirizado Em prefeitura e estado Aí meu amigo Essa turma aí sofre Trabalha dois meses pra receber um E ainda quando entra de greve É ameaçado mandar embora Os professores né Professor terceirizado Professor concursado não É o terceirizado né O concursado ele tem Não é só professor não Professor técnico de enfermagem Enfermeira Não vai ser terceirizado Semana passada mesmo Tinha uma ameaça Do terceirizado Da educação Acho que a empresa Confiança Que presta serviço Ao governo do estado da Bahia Exatamente Isso O pessoal tava ameaçando o greve Sabe por quê? Salário atrasado Salário atrasado Ticket de alimentação atrasado E pasme E tudo atrasado O transporte atrasado Imagina aí O cara sem dinheiro Sem salário Ticket de alimentação atrasado Ticket de transporte atrasado Como é que ele vai trabalhar? E sabe o que é interessante? Você que tá ouvindo a gente Se a gente vai em busca de informações Da secretaria responsável Vai dizer assim Não A gente está em dia A gente não devemos nada Mas por que não paga então? Se vocês pagaram a empresa Por que não paga? Aí fica difícil Fica difícil entender Quem é o cara de pau, né? Porque alegam que tá tudo pago Não devo nada Tem que saber quem é o veaco Nessa história Quem é o veaco Eu ia falar isso Ah, eu deixei você No Brasil é difícil Você descobrir quem são os veacos Os veacos Valeu, Max Difícil Dá um bom dia pro Max, né, André? É, Max Max ou Madson, rapaz? Acho que é Madson Madson, né? É, Madson Madson Tem que ter o som do Max Errou todo mundo Errou todo mundo Também sua mãe, papai Rapaz, gosta de inventar Aí vai ver Vai ver a origem do cara É japonês, né? É americano Não, é cearense, né? É Você vê as raízes, né? É cearense? É, exato É cearense com Amazodense Imagina aí Também o cearense Que vai em tudo que é alugável mesmo Ah, é? Segundo o Mastruz com leite Tem cearense até na lua, velho É, exato Até na lua tem gente do Ceará É isso Seis e vinte e oito na Bahia Mexeu com o povo, Carlos Messi Mexeu com o poder da notícia, André Luiz Na escola da vida aprendi Como eu chorei e sofri No sonho eu persisti Não desisti de lutar Vi muita gente subir Mas vi o mesmo caí Por humilhar e ferir Quem quer só te ajudar Pra alcançar o sucesso Eu tive fé Fui a luta Mas não mudei minha conduta E nem meu jeito de ser Te dou um papo na boa Quer conhecer uma pessoa Só dá a ela dinheiro Ou lhe dá fama e poder Ela esquece das origens Não lembra nem de onde veio Só quer glamour e área vida Se tem flecha e tá no meio Mas só que ela esquece Que tudo que sobe e desce Ela finge entender Que o que nasce vai morrer Eu tô na pista há um tempão Não caí de paraquedas Quanto maior é a altura Mais dolorosa é a queda A vida é tipo roda gigante Então pra que esculacho Se hoje está em cima Amanhã está embaixo Eu tenho fé que na terra A missão vai ser cumprida Porque a humildade É a essência da vida Porque a humildade É a essência da vida Muito bem Seis horas Trinta minutos Na Bahia Não perca a hora Nem tão pouco Compromisso O programa O poder da notícia Está no ar Vamos a partir de agora Trazer pra você A previsão do tempo Previsão do tempo Previsão do tempo Pra hoje 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 dia 28 Viu Patrícia França Hoje 28 de março 2024 Vou trazer aqui Informações sobre a cidade De Oriçangas Aqui na Bahia Olha em Oriçangas A mínima E a máxima 21 graus A mínima A máxima 26 graus A cidade também tem previsão De sol Com muitas nuvens Durante o dia Além de período nublado Com chuva a qualquer hora É a previsão Pra cidade de Oriçangas Aqui na Bahia Já na região metropolitana Dias Dávila Dias Dávila Região metropolitana Previsão Para o dia de hoje É muitas nuvens Né Haverá sol Com algumas nuvens Mas Deixe o seu guarda-chuva Preparado Você aí Da cidade De Dias Dávila Porque há previsão No período nublado Com chuva a qualquer hora A mínima É de 24 A máxima De 28 graus Para a cidade De Dias Dávila Eita Ainda seguindo Na região metropolitana Nesta Quinta-feira Santa Como diz Né Como diz Os católicos Previsão Do tempo É de sol Para Salvador Sol Com muitas nuvens Durante o dia Além de um período nublado Com chuva a qualquer hora A possibilidade de chuvas Para a capital baiana Giram na casa Dos 35 milímetros A temperatura mínima É de 24 A máxima De 28 graus Agora vai estar mais fresco Né André Vai Agora para Lagoinhas Para hoje Quinta-feira Em Alagoinhas Nós teremos previsão De sol Com muitas nuvens Durante o dia Mas também Há previsão De tempo nublado Com chuva a qualquer hora Para Lagoinhas A mínima é de 19 A máxima De 28 graus A sua rádio Multimídia Boa FM Boa FM Seis horas Trinta e dois minutos Na Bahia Seis e trinta e dois Vamos falar sobre o dólar O dólar Gira na casa Dos quatro e noventa e nove Não fechou em cinco reais Não viu O dólar ontem Fechou na casa Dos quatro e noventa e nove Já o euro Ele já ultrapassou A casa dos cinco reais Jatins e cinco reais E trinta e nove centavos Seis horas Trinta e três minutos Na Bahia Seis e trinta e três Daqui a pouquinho Vamos trazer as informações Policiais Os fatos que marcaram Dia de ontem E as primeiras horas De hoje Você vai conferir Tudo aqui no programa O poder da notícia E mais destaques Do esporte Ontem Teve bola rolando Na Copa do Nordeste O Bahia Já estava classificado Manteve a classificação Em primeiro lugar Inclusive tem a vantagem Em jogo único De jogar em casa Vai pegar o Náutico Daqui a pouco A gente vai contar Essa história Já a vitória E o Juazeirense O Vitória venceu Mas foi eliminado E a Juazeirense Tinha uma missão Muito difícil Teria que vencer o esporte Torcer por resultado Positivo Dos times Contra os seus concorrentes Mas Não deu nada certo Para a Juazeirense Na noite de ontem A Juazeirense Se perde também Fica de fora Da segunda fase Da Copa do Nordeste Seis e trinta e quatro Não perca a hora Nem tão pouco o compromisso Vamos a um breve intervalo comercial É rapidíssimo Daqui a pouquinho Estaremos de volta Tá na boa Tá feliz No rádio A sintonia da informação E o novo jeito De fazer jornalismo Poder da notícia Tá na boa Tá feliz Boa FM Você já parou para pensar Nos desafios Que é promover saúde pública Em qualquer cidade Em Alagoinhas Não é diferente Mas mesmo com tantos desafios Tem muita coisa boa acontecendo Antes Eram apenas Dezoito equipes de saúde Hoje São trinta e quatro Está em fase final A construção Do nosso hospital materno infantil Noventa e seis por cento Das obras Já foram concluídas Em Alagoinhas Não eram realizadas Cirurgias eletivas Hoje Temos o nosso centro municipal De cirurgias E praticamente Zeramos a fila A nossa policlínica municipal Estava sucateada Nós A transformamos Em uma nova unidade Em parceria Com o governo do estado Conseguimos trazer A policlínica regional E o novo hospital regional Onde as obras Já foram iniciadas São mais obras Mais especialidades Mais profissionais Da saúde Mais ambulâncias Se você parar Para pensar Vai perceber Que temos um grande salto Na saúde Prefeitura De Alagoinhas Toda sexta Sempre às sete da manhã Você tem um encontro Marcado com a deputada Ludmila Ficina No programa Mandato em Pauta Onde ela estará Apresentando As ações Do seu trabalho Na Assembleia Legislativa Participe Mandando suas perguntas Ou sugestões No WhatsApp 759 9978 5700 Então fique ligado Programa Mandato em Pauta Com Ludmila Ficina Toda sexta Sete horas Deputada Ludmila Ficina Pela Bahia Por nossa gente A farmácia Silva Rocha Preparou uma Páscoa Recheada de ofertas Para você E toda a família Lá você encontra Ovos de Páscoa Barras de chocolates Caixas de bombons Além de ovos exclusivos Zero açúcar Zero glúten E zero lactose Se preferir Use o nosso delivery Ou compre pelo site Ou app Com frete grátis A partir de 5990 Siga o Instagram Arroba farmácia Silva Rocha Páscoa farmácia Silva Rocha Há mais de 40 anos Levando a sua saúde a sério Comunicação visual Comunicação visual Movi Especialidade Ela tem Movi Todo mundo já conhece Movi Os serviços que ela tem Movi gráfica Especializada Em pachadas Movi gráfica Movi gráfica Movi gráfica Lona Lona TVC Expandido Acrílico LED E em 3D Adesivação de interiores Portas Envelopamento total E parcial e parcial E parcial de veículos Convite personalizado Em acrílico Para aniversários E casamento Troféus e placas Para cicloturismo E corrida Placa de sinalização E para obras em geral Qualidade que impressiona Ligue agora para 759-998-66291 E siga-nos no Instagram Arroba Movi Impressões Transforme sua ideia Em realidade Com a Movi Movi Seu mundo visual Movi gráfica Bom dia deputado Bom dia Pessoal Aqui quem fala É José Hildo Ramos Eu quero dizer pra você O Bom Dia Deputado Voltou Todas as terças-feiras Às 7 horas da manhã Estaremos juntos Para prestar contas Do nosso mandato Bom dia Boa FM Jornalismo Verdade E Democrático Muito bem 6 horas 39 minutos Na Bahia 6 e 39 Vamos A partir de agora Trazer pra você Algumas novidades boas Vamos falar aqui Do Atacarejo Atacarejo Eu gostaria de falar Pra você Sobre preço baixo E como você já sabe Preço baixo Na hora de comprar Você quer sempre prezar Só pra você E pra sua família Você sempre busca Qualidade E preço baixo Então Falando em preço baixo Falando em qualidade Naturalmente Nós temos que falar Do Atacarejo No Atacarejo Você garante As melhores ofertas E produtos Com as melhores marcas Tudo que você precisa De um mercado E um pouco mais Sessões de eletro Bazar Saudáveis Além de novidades E facilidades De pagamento Exclusivas O Atacador Atacarejo Está localizado Na rua Paulo Afonso Kennedy Em Alagoinhas Atacarejo O melhor preço Da Bahia Deixa eu falar Também pra você Que Que está Buscando novidades Na hora de comprar O seu remédio Novidades E tradição Aliás Nós estamos falando De uma farmácia Que tem mais de 40 anos Aqui na nossa cidade Agora Você pode tornar A experiência De comprar ainda mais Conveniente Com mais qualidade E acima de tudo Utilizando serviços A exemplo do delivery Ou você pode comprar Pelo site E também pode Desfrutar Do novo aplicativo Da farmácia Silva Rocha Basta você fazer O download E cadastrar E realizar Suas compras Com a opção De receber em casa Ou retirar na loja Você que escolhe Aproveite as ofertas Exclusivas E frete grátis Na compra Até R$ 59,90 Você comprou R$ 59,90 Em diante Pra cima Aí você Tem a opção De pagar No Pix Acesse agora A loja Dos aplicativos No Play Store Ou no Google Play E baixe o aplicativo Da farmácia Silva Rocha Estamos sempre inovando Pra trazer Mais comodidade Pra você Farmácia Silva Rocha Há mais de 40 anos Levando Sua saúde A sério Muito bem 6h41 na Bahia Vamos trazer as informações policiais Os fatos que marcaram O dia de ontem E as primeiras horas de hoje Você vai ficar sabendo de tudo Aqui na Boa FM Então vamos começar com as informações policiais Vocês estão sempre nos acompanhando Aqui no programa O Poder da Notícia Na sua rádio Boa FM E eu vou começar logo aqui Com essas informações Informação Crime O fato Não deixe Que essas questões Venham a ocorrer Em sua vida Mas o que a gente vem notando A questão do crime Principalmente o crime virtual Ele vem sempre ocorrendo Aqui na nossa região E a Lagoinhas Como sempre nós estamos dizendo A Lagoinhas não é uma ilha Não é um local isolado Do resto do mundo A Lagoinhas também acontece muito Esses crimes virtuais Mas a primeira informação Nós recebemos aqui Oriundo da delegacia de polícia Informou aqui o comunicante Que recebeu várias ligações De cobranças indevidas Das contas Em nome de um consumidor Entre elas Uma conta de gás Da empresa Na turgica Na turgica Logo entrei em contato Com a empresa E pedi para fazer um BO E agora estou recebendo também A cobrança de operadoras De telefone Então você vê aí Que são cobranças indevidas Que chegam No seu aplicativo De banco E as pessoas Têm que tomar muito cuidado Se não comprovar Existe o boletim policial E procure imediatamente Além da delegacia de polícia Você tem que entrar em contato Com a sua operadora De cartão de crédito Para buscar cancelar Dizendo que Informando Fazendo o relatório Rapaz, é complicado Fazendo o relatório Provando que você Não fez aquela compra Tivemos aqui No Hospital Regional Dantas Bião No último dia 27 No caso ontem Por volta das 9 horas Da manhã A polícia foi informada A cerca de um óbito No Hospital Regional Dantas Bião Conforme informações No relatório A vítima Emerson Mendonça De Jesus Vítima de acidente De moto Ocorrido na cidade De Ribeira do Pombal Ele na época Desse acidente Ele foi transferido Aqui para Lagoinhas O acidente de moto Aconteceu Como eu disse Na cidade de Ribeira do Pombal E no dia de ontem Dia 27 Por volta das 7h10 Acabou evoluindo a óbito Conforme Relatório Assinado Pelo médico De plantão Daquela unidade Hospitalar Ou seja Hospital Dantas Bião No Estevam No dia de ontem Por volta da 1h da manhã Relatou o comunicante Como preposto De uma empresa Empresa de segurança Patrimonial Que nesta data Suprecitada Em seu posto De trabalho Ao realizar rondas No posto FSE FSE 16 Constatou Que no local Foi furtado Uma câmera De monitoramento E foi retirado Um poste E danificado A carcaça De um transformador E subtraíram O equipamento Interno Para Entrar na área Foi quebrado Um cadeado Do portão Então o cara Danificou aí Um transformador Para tirar o equipamento De dentro Para vender No ferro velho Aí deixa o prejuízo Para essa empresa De segurança Ou para a empresa O preposto De segurança Foi quem fez O relato Ele que era Responsável Ele que é o responsável Pela segurança No local No dia 27 Também Por volta das 3h30 Da madrugada Relatou o comunicante Que todos os meses Recebe benefício Do Bolsa Família Através do site Do aplicativo Caixa Tem E de imediato Transfere Para outro banco No entanto Esse valor R$ 753 Referente ao pagamento Do benefício Foi creditado Na conta Zero hora E às 3h30 Da madrugada Foi realizado Um pagamento Via Pix Total Nesse valor Total Em nome De outra pessoa Na conta PicPay Aqui tem um CNPJ Não reconhecido Comunicante Orientado a comparecer A agência bancária No intuito De esclarecer O fato Você vê aí mestre Que a turma Não brinca de serviço O dinheiro Pintou na conta Do cidadão Meia noite Zero hora em ponto O dinheiro entrou na conta Porque deveria entrar No dia 27 Então Do 26 para 27 Zero O dia Meia noite Zero Imediatamente Pinta na conta Quando deu 3h30 da manhã O falsário Já entrou na conta dele E fez a transferência Desse valor Para outra conta Você vê que a turma Não brinca em serviço Não brinca não De jeito nenhum Eu não sei como é que eles fazem isso Mas é difícil Eu acho que tem que tomar muito cuidado Com a sua conta Cuidar demais E não aceitar link Viu André Para mais informações Entra no link Quando você entra naquele link Meu povo Ali ele se dá acesso Ele entrar no seu celular Entrar na sonda bancária Tudo que você tiver lá Ele acaba Até hackeando O seu celular Ô Messi Raqueia o seu zap Olha ontem Por volta de Quase Quer dizer Se eu não estivesse atento Poderia Eu e o André Caí num golpe Liguei é sério É mesmo Eu falo todo dia De golpe aqui Quase cai num golpe Foi mesmo Ligaram para o meu celular ontem Ali por volta de 17h30 Mais ou menos 17h40 E quando eu atendi o telefone De uns 0800 Me falando Que uma conta minha Do Nubank Tinha aprovado Uma compra Tinha sido aprovada Na Magazine Luiza Valor de 1800 e alguma coisa 1800 reais A sua conta? Sua conta foi aprovada Não A sua compra A sua compra foi aprovada Sim Dizendo que eu tinha feito uma compra Agora caso não tenha sido Você Entre em contato Com tal, tal, tal Mas você tinha esse valor? É que no primeiro lugar Eu não tinha esse valor disponível O cara já caiu no cavalo Ele não tem esse valor disponível Eu não fiz nenhuma compra E já conheço como é o golpe dele Se eu aceito lá Para cancelar A chamada Entre aspas Compra Aí é que eu entraria E cairia no golpe Pelo amor de Deus Então já é um aviso Acontece Se a pessoa Por acaso André não tinha um valor na conta Ele tampouco estava fazendo compra Ninguém estava usando cartão E outra coisa E eu já sei Que aquilo ali é golpe Já sabe Porque o Nubank não liga Agora André Mas tem pessoas que tem esse valor na conta Tem 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 pessoas que emprestou o cartão Alguém Aí Isso Acaba caindo no golpe Aí diz Não, então assim Poxa, será que eu fiz a compra errada? Exato Ou por coincidência Foi na Magazine Luiza Comprou outra coisa Não é que ele tem Todo cuidado é pouco Não é que ele tem certeza Que você tem um exemplo A conta do Nubank Eles imaginam Por quê? Porque o Nubank Desses bancos virtuais Você tirando os bancos grandes É o mais popular É o mais popular O banco não vai ligar para você Para sinalizar que você fez uma compra devida De um valor tão alto Não sei o que Nunca Cuidado, não vai Aí se caso Liga Ah, tá bom Pera aí Só um minutinho Aí você vai Liga para o seu banco Porque tem muitas pessoas Que tem acesso ao seu banco Você liga para lá E pergunta se está acontecendo alguma coisa Para o seu banco Não para essas ligações Porque se o André cai no golpe Apesar que não tinha nada Não, não tinha Ele ia cair de cavalo Mas é interessante Porque os caras Eles utilizam realmente Isso é verdade Eu já tive a oportunidade De ver isso aí na prática Olha, dando sequência Nas informações Dia 26 Por volta das 17 horas e 40 minutos BR-101 Compareceu a unidade policial Um senhor Informando que Nesta data Ele estava trafegando Nas proximidades Do Próximo ao Brasil Megafest Aqui na região de Alagoinhas Isso Quando foi surpreendido Por um indivíduo Que abordou o mesmo E subtraiu O seu aparelho celular Foi feito lá O registro Na delegacia de polícia No dia 24 do 3 Mas foi registrado ontem Aqui 23 horas Praça Na Kennedy Aqui em Alagoinhas Relatou o comunicante Que no local E data citada Ele foi abordado Por dois indivíduos Que lhe agrediram Fisicamente E lhe subtraíram Os objetos Que ele tinha na mão Deixa eu ver aqui Relógio de pulso Cordão de ouro E celular Dois indivíduos Que como ele disse aqui Lhe agrediram Lhe agrediram Fisicamente Subtraíram Esses objetos Que nós citamos Que é o fato De ter lutado Com um dos indivíduos E que estava desarmado Acabou sofrendo Lesões Nos dois olhos Lesão Na testa Lesão Por mordida Na mão direita Era um cachorro Todo Lesão Por mordida No ombro direito E lesão No cotovelo esquerdo Descreveu lá O indivíduo Aproximadamente Um metro setenta De altura Negro Com cabelos De trança Na altura Do ombro Foi feito lá Inclusive ele fez O boletim O boletim Fez a perícia A perícia Para constatar Realmente que ele foi Agredido Os caras não estavam armados Mas dois caras É difícil Você bater de frente Acabou aí perdendo Os objetos citados Relógio de pulso Celular E outros E acabou ao mesmo tempo Recebendo aí Essas porradas Compareceu a unidade policial Uma senhora Informando que no último dia Vinte e seis Por volta das dez horas Da manhã Entrou Em uma plataforma De financiamento De investimento Conhecida por Mais Brasil Serviços técnicos Limitada E que nisto Investiu um valor Olha aí Seis mil É sério Se tem risada Seis mil Quinhentos e sessenta e seis reais Meu Deus do céu Fazendo a transferência Através do banco Caixa Banco Caixa Econômica Alega que investiu Esse valor Para ganhar um valor a mais Em dinheiro É a ganância Não é velho Eu tenho aqui Vou pular aqui Para o que interessa A financeira Pediu para fazer Para ela financiar Se um pagamento No valor de mil Quatrocentos reais Referenda Certificado Digital IVCC Para conseguir Um valor De quatro mil Ela acreditou Para a gente resumir Porque o golpe é longo Ela acreditou Investiu E ficou no prejuízo Desse valor Gente Não existe isso Você investir Seis mil Para ganhar dez Você investir Dois mil E com a rapidez Um dia Dois Questão de horas Você receber Três Quatro vezes Mais aquilo Que você investiu Não existe Esse tipo De investimento É irreal Isso Então cuidado Para não cair Nesse tipo De golpe Teve aqui um cidadão Ele é morador Da rua Santa Terezinha Relatou Lá na delegacia O furto Da sua residência Atenção Patrícia França Do hidrômetro Bota aí na conta Vai fazer um balanço Só esse ano De dois mil e vinte e quatro Até o final do ano Para ver Com certeza Conselheiro Dantas Dia vinte e sete Ontem Doze e dez da manhã Ou meio dia e dez Estava em sua motocicleta Na rua Em questão No caso aí Conselheiro Dantas Saindo do seu trabalho Estava chovendo Realmente estava chovendo Nesse horário Muito E percebeu Que outra motocicleta O seguia Eita Até que apareceu Ao seu lado O indivíduo Que estava Em outra moto Puxou a bolsa Que estava Com o seu celular Samsung Carteira com documentos Cartões de crédito E outros objetos De trabalho Então isso aqui Doze e dez Da meio dia e dez Também no último dia Vinte e sete Por volta das doze horas Meio dia Forma o comunicante Que nessa data Nessa data e hora citada Foi descrita A partir Que nós acabamos de descrever Compareceu Ele comprou Algumas telhas Eternite Através de um site Um site Na internet Rapaz No valor De mil oitocentos e cinquenta reais Através de um pagamento Via Pix Para o tal de Antônio Fontenelle Neto Informou o comunicante Que o suposto vendedor Lhe disse Que a loja física Estava localizada Em Salvador Mas que os produtos Só seriam entregues Normalmente Em sua casa Em Alagoinhas Informou o comunicante Que as telhas Foram entregues Em sua residência Entretanto As telhas Foram entregues Fora da empresa Da empresa Situada Em Alagoinhas Ao qual entregou O material Após O galpão Da internet Passando os dados Do comunicante O endereço solicitado O matéria Que na verdade Não havia sido Pagos Informou o comunicante Que o suposto Infrator Bloqueou ele Pelo WhatsApp E teve que pagar O material No valor de R$ 1.850 Ele teve que pagar De novo Disseram que ele Não tinha pago Ele teve que pagar De novo Na verdade Ele usou a empresa Para fazer a encomenda E o pagamento Seria na entrega Na entrega Só que Ele já tinha pago Ele pagou Só que teve que pagar De novo O galpão O material chegou Não foi pago nada Você vai ter que pagar De novo Informou o comunicante Que nesta hora Ou seja Doze horas Por volta Do meio dia Do dia 27 Recebeu uma mensagem Por SMS Em seu celular Com o link Supostamente Do banco Caixa Econômica Federal Informando Que a mesma Deveria atualizar Os seus dados Para que não perdesse O benefício Do Bolsa Família Olha o golpe Informou o comunicante A comunicante Que clicou No link Informado Informando Seus dados bancários Do cadastro Olha E no final Informou o comunicante Que confirmou A senha Ô meu Deus Já foi E a Pix Detalhe Perdeu 599 reais E 99 centavos Zerou a conta Da senhora Lamentável Por isso a gente avisa Que não aceite Ligações Se você tem conta Em banco O banco não vai ligar Para você Nem da Caixa Nem do Brasil Nem do Nubank Não vai mandar Você confirmar E quando manda Link Para você confirmar Quando você Aperta nesse link Minha senhora Você está Preste atenção O mestre está Falando com a senhora Também Meu senhor Também Se mandou um link Se você Clicar nesse link Acabou Ele entra Dentro do seu celular E sai rastrando tudo E tem acesso A sua conta E quando manda Uma chave de confirmação Essa chave Você está confirmando Para ele Que está do outro lado Você está autorizando O bandido A manejar a sua conta Exatamente Então está aí As informações policiais Os fatos que marcaram O dia de ontem Parece até piada Viu gente Mas é verdade mesmo É real Acontece E aconteceu No dia de ontem Está aí As informações policiais Os fatos que marcaram A quarta-feira E as primeiras horas De hoje Você ficou sabendo De tudo No poder da notícia A sua rádio Multimídia Boa FM Muito bem Está na boa Está feliz Vamos trazer as informações Das loterias Loteria Ontem teve lotofácil Esse sorteio da lotofácil No concurso 3.064 Ontem Dia 27 Os números Sorteados 04 05 06 07 10 11 12 13 14 15 17 18 21 23 25 O sorteio Nos 15 números As 15 dezenas Ninguém acertou Com 14 acertos Tivemos 189 pessoas Apostas Cada um leva para casa R$ 1.658,29 Com 13 acertos 6.598 pessoas Apostas Cada um leva R$ 30 Com 12 acertos 87.897 ganhadores Cada um leva para casa R$ 12 E com 11 acertos 510.988 apostas Cada um leva para casa R$ 6 Para o próximo sorteio Que vai acontecer Hoje Dia 28 Está estimado Em R$ 4.000.000 Então Boa sorte Para você Que vai jogar Que você consiga Levar o prêmio A Aquina Teve sorteio Ontem Dia 27 Os números Sorteios Inclusive A Aquina Acumulou Concurso 1475 O sorteio Foi realizado No espaço Da sorte Em São Paulo 01 05 09 24 32 A faixa de premiação Para 5 acertos Ninguém acertou Com 411 pessoas Apostas ganhadoras Cada um leva para casa R$ 2.838,11 Com 3 acertos 6.265 apostas Cada um leva R$ 47,88 Pior do que nada Dá para comprar o camarão O peixe O peixe É um peixinho barato Para calhar Não dá não Com 2 acertos R$ 109.188 apostas Aí não tirou Nem o dinheiro Do prejuízo R$ 2,74 Deu nem para pagar O boletim Não deu Não deu para pagar O próximo Confirmando que hoje Tem mais sorteio Da Aquina Mais um concurso Valor estimado R$ 3,5 milhões Para hoje Então boa sorte Para você Que vai apostar Exato Sete horas na Bahia Antes do intervalo O Messi Ontem teve bola rolando Teve Copa do Nordeste Teve a participação De três baianos Mas somente o Bahia Segue na competição Não é isso? É isso Ontem foi a oitava rodada Da Copa do Nordeste Foram Vou ver aqui Vários jogos E vamos começar aí Para o jogo De onde? Ceará O Ceará aí Ganhou por 2 a 1 Do Itabaiana Itabaiana está difícil demais Então ganhou por 2 a 1 Esporte de Recife Ganhou do Juazeiro Por 3 a 0 Coitado do Juazeiro Está entrando Na situação delicada O América Do Rio Grande do Norte Ganhou do Náutico E o Náutico Minha mãe é fanática Do Náutico O Maranhão Acabou ganhando Do Fortaleza O Fortaleza está Na decadência Meu Deus do céu O Maranhão aí Meteu 3 a 2 No Fortaleza O Vitória Ganhou do 13 O Vitória Tinha uma expectativa Muito grande Para se classificar O River Ganhou mas não levou Mas não levou Mas vou contar por que Daqui a pouquinho Olha o River Acabou perdendo em casa Para o ABC E o Botafogo Da Paraíba Menino Meteu 4 a 0 No Bahia Mas sabe por que né André? Nos meninos Botou os meninos Para jogar Botou Sub 17 Eu acho que foi sub 16 Tinha jogador de 16 Jogador de 15 Tinha menino até de 10 anos Jogando Tinha rapaz Até o Gabriel Entrou no segundo tempo Rapaz Sacanagem Mas por que o Bahia fez isso? Por que será que o Bahia fez isso? Botafogo da Paraíba Terminou com quantos pontos? Você sabe? Vou trazer aqui agora Para você Vamos lá Botafogo da Paraíba Classificou em terceiro Com 15 pontos Exatamente Tire 3 pontos Do Botafogo da Paraíba Fica com 12 Fica com 12 É isso? Isso O Vitória entraria com 14 Entraria Então Já sabe por que o Bahia O Bahia ajudou Botafogo da Paraíba Ajudou entre aspas E malhou o Vitória Malhou o Vitória Mas isso é normal Se fosse o contrário O Vitória ia fazer o mesmo Pode ter certeza O Vitória acabou ficando em quinto Naquele Porque se o Bahia ganha Aí o Vitória classificaria Porque o Vitória foi o primeiro Fora da zona de classificação Foi o primeiro Não foi? Foi O Vitória classificaria Mas aí Futebol é isso E rivais são isso Mas que seja assim Rivalidade esportiva Uma rivalidade saudável De confusão E só para a gente terminar Aqui da rodada Que me perguntou Vai dar a rodada toda? Sim Todos os jogos A gente já sabe que o Bahia Tomou uma goleada De 4 a 0 Para o Botafogo da Paraíba Mas o time do Bahia Lembrando Viu o Pelezinho Foi o sub-16 Que jogou Vai botou o menino Para jogar E o último jogo Também foi o CRB Contra o Autos O CRB ganhou De 2 a 0 Na classificação aí André Como é que ficou No total No grupo A Ficou o esporte O esporte ficou Com 17 pontos O CRB Classificou em primeiro O CRB Com 15 Botafogo da Paraíba Com 15 E o Ceará Ficou com 15 Classifica quantos André? 4 ou 3? 4 4 4 de cada grupo 4 do grupo aqui Do Vitória E Vitória bateu na traga Ficou fora E no grupo do Bahia Classificou o Bahia Fortaleza Altos e Náutico São as 4 equipes De cada grupo aí Classificada Para a próxima fase Correto André? Correto É André Já temos até a rodada Já A próxima rodada Qual que é André? Olha o esporte Vai enfrentar o Ceará Fortaleza Pega o Altos Bahia enfrenta o Náutico E o CRB Enfrenta o Botafogo Da Paraíba Lembrando mesmo Que nessa fase Quartas de final Da Copa do Nordeste É apenas jogo único Só lembrando que Bahia Quem ganhar avança É Quem ganhar avança Aí vai para as semifinais E o critério André Das equipes Que vão jogar em casa É porque fez a melhor campanha É a melhor campanha O esporte vai jogar em casa Contra o Ceará Bahia também É normal É no dia 10 do 4 No mês que vem Fortaleza no dia 10 também Contra o Altos CRB Contra o Botafogo Da Paraíba É o Botafogo Ganhou do Bahia Mas está meio difícil Ganhar do CRB Mas futebol é futebol E o Bahia vai jogar Em casa Contra o Náutico Nesses jogos aqui André Eu acho que o mais fácil Está do Bahia Nesse jogo Mas vamos ser honestos O Bahia é o favorito Para ganhar a Copa do Nordeste Exatamente O melhor time da Copa do Nordeste É o Bahia Que a gente ficou Com o pé nas costas E dificilmente O Bahia vai Vai perder essa chance E esses jogos aí Todos eles No próximo dia 10 do 4 Lembrando que a semifinal Vai ser no dia 24 do 4 Claro que ainda não tem Os times aqui Porque ainda vai jogar A semifinal E a grande final André Vai ser no dia 5 do 6 Quem será Que vai disputar A final do Nordeste Então quem vai ser O melhor do Nordeste André Aí já com dois jogos E de volta E de volta Mas quem faz a melhor campanha Tem a possibilidade De decidir Mas já vai nos pênaltis Já vai nos pênaltis O Messi Lembrando que nós teremos É sábado Sábado Primeiro jogo da final Do Carioca Nova Iguaçu E Flamengo E Flamengo Surpresa do Campo Lelonato Para atuar Ontem pelo Paulista Tivemos o Santos Batendo o Bragantino 3x1 Jogão E no domingo Nós teremos O... Palmeiras Hoje tem Palmeiras Teremos Palmeiras E Novo Horizontino Se enfrentando Para ver quem vai A final do Campeonato Paulista O Santos já garantiu Já garantiu É um jogo É jogo único Santos já garantiu E domingo Teremos a primeira decisão Do Baiano Barradão 16 horas Vitória e Bahia Domingo Domingo E no dia No dia 7 O jogo da volta Na Fonte Nova Bahia e Vitória Bahia e Vitória Então boa sorte Para todas as equipes Envolvidas 7 e 6 Na Bahia Antes do intervalo Eu tenho informações aqui Sobre o Atacadão Pinto Promoção Atacadão Pinto Promoção de carne De hoje Até o dia 31 Viu A 100 com osso 13 reais e 99 centavos Cruz Machado com osso 13 reais e 99 Chupa molho 15 reais e 99 Chã de dentro 33 reais e 90 centavos Carne moída 14 e 99 Contra filé 33 reais e 90 centavos Aí mesmo O cara diz Será que eu vou comer Filé Vou comer contra filé Lá no Atacadão Pinto Você come 33 e 90 Dá para comprar Isso O Atacadão Pinto É conhecido Veio André Com qualidade lá em cima Precinho lá embaixo É Atacadão Pinto Qualidade lá em cima Precinho lá embaixo 7 e 7 na Bahia Vamos a um breve intervalo comercial É rapidíssimo Daqui a pouquinho Estaremos de volta No rádio A sintonia da informação E o novo jeito de fazer jornalismo Poder da notícia Não fique parado no cuidado contra a dengue Estamos passando por um momento crítico com a dengue em nosso país E é necessário que todos os cidadãos estejam atentos Com os cuidados dentro de suas casas Fique de olho nas águas paradas Colocar areia em vasos Limpar as calhas Tampar as caixas d'água E virar os vasilhames sem uso É importante receber os agentes de endemias em sua casa e muito mais Vamos juntos e faça a sua parte Essa é uma campanha da Câmara de Alagoinhas No combate ao Aedes aegypti Câmara Municipal de Alagoinhas A casa de todos Há mais de 25 anos A Clínica Vida cuida de você E agora nosso centro ortopédico Já está pronto para melhor lhe atender Corpo clínico especializado Atendimento todos os dias Exames de raio-x Tratamento da dor E todo o conforto e qualidade Que você merece Fale com a gente pelo telefone 753182100 Ou no 759-9943-9956 Nosso Instagram Arroba Clínica Vida Alagoinhas Rua Conselheiro Saraiva Número 51 Alagoinhas Bahia Clínica Vida Afinal, a vida é o que mais importa A gente chega no compasso do trabalho Trabalho que acontece Basta a gente comparar Olha quanto mudou Quanta coisa chegou Alagoinhas avançando sem parar A saúde melhorando Nunca Avançando Pavimentação chegando Como nunca se viu Melhorou nossas praças Resgatou São João Educação de primeira Maior transformação Olha quanta coisa evoluiu Prefeitura prometeu Prefeitura cumpriu Trabalho, trabalho duro Como nunca se viu Alagoinhas Prefeitura Prometeu e cumpriu Trabalho, trabalho duro Como nunca se viu Alagoinhas Prefeitura Prometeu e cumpriu Trabalho, trabalho duro Como nunca se viu Alagoinhas Prefeitura Prometeu e cumpriu Nos últimos anos A Prefeitura de Alagoinhas Tem cumprido importantes compromissos Realizando e atraindo Grandes obras Aqui é trabalho pra valer E não vamos parar Prefeitura de Alagoinhas Cidade em movimento. A VCA Construtora facilitou ainda mais a compra da sua nova casa. Lug Residencial. Sua casa 2 ou 3 quartos com suíte, fechadura eletrônica, comando de voz e entrada a partir de 3 mil reais. E mais, você ainda pode parcelar em até 60 vezes. Mas corra, é por tempo limitado. Fale agora no WhatsApp com nossos corretores credenciados. 75 9 98 29 17 11. Lug Residencial é da VCA. Cores e tintas tem na Matiz. Cores e tintas tem na Matiz. Aquela loja conhecida, preferida, favorita, que pintou na minha vida e deixou bem mais bonita e colorida. No preço baixo, atendimento, atualidade 100%. Se preciso na Matiz eu vou achar. Levando internet de alta qualidade para sua casa ou empresa. Em 2024, deixa a Start te levar também. E sabe para onde? Para onde sua imaginação for. Navegue, assista filmes e séries, curta milhões de músicas, trabalhe e jogue sem limites. Com a confiança de uma empresa séria e comprometida com o seu futuro. Deixa a Start te levar. Telezap 75 3182 0000. Na VIP Publicidades, temos o maior parque de impressão do interior da Bahia. Federação Brasil da Esperança. Com serviço à ativação de imagem e momento, coletiva de imprensa. Temos paixão pelo que fazemos. Somos loucos para desenvolver impressos de altíssima qualidade. Se você será candidato em 2024, venha fazer sua pré-campanha com a gente. Central de Vendas 75 99917 7932. Siga o Instagram, arroba VIP Publicidades. Vai comprar o seu AP ou casa da J. Nunes? Fale agora com o corretor Wilson Abreu, 719-9206-0455. Faça agora a sua simulação de financiamento do Infinity Residence. Corra! Os 30 primeiros compradores ganharão o super desconto. Temos também outras opções. Reserva dos IPs, Solar das Águas, Novo Paraíso e muito mais. Faça sua simulação de financiamento agora no WhatsApp 719-9206-0455. O Wilson Abreu, o seu credenciado corretor J. Nunes. Mês da Mulher Fio Laser. Conheça o seu espaço de bem-estar e renove a sua autoestima através dos nossos serviços de estética. Aproveite combos corporais para eliminar a gordura localizada ou venha viver uma experiência completa para ter a pele dos seus sonhos com promoções imperdíveis. Quer começar agora o seu tratamento? Ligue 759-9211-800 ou fale conosco pelo Instagram, arroba fiolaser.alagoinhas. Fiolaser, você mais livre! A lâmpada tem mais variedade. A lâmpada tem mais qualidade. A lâmpada tem melhor preço e condição. A lâmpada traz sempre a solução. Na lâmpada você encontra tudo para sua casa, sua empresa ou sua indústria. A melhor estrutura da cidade. Com cinco lojas e um atacado ao seu inteiro dispor. A lâmpada traz sempre a solução. A lâmpada traz sempre a solução. Enfim, você encontrou infinitas possibilidades de morar bem. A J. Nunes apresenta o Infinity Residence. Um condomínio de casas com dois quartos, sendo um suíte, quintal amplo para você criar seu próprio refúgio e área de lazer completa. Entre em contato pelo 799-964-97709 ou acesse www.jnunes.com. Construção e incorporação J. Nunes Construtora. Foi multado ou recebeu uma notificação de suspensão da CNH? Calma! A Help Multas trabalha com a defesa do motorista, protegendo a sua CNH. Contamos com uma equipe de especialistas que irá elaborar a sua defesa e enviar ao órgão de trânsito. Enquanto isso, você continua dirigindo. Simples assim. Envie seu WhatsApp para 759-9978-8587. Ou venha até o nosso escritório, que está localizado na primeira loja no estacionamento do Atacarejo. Help Multas. A sua liberdade de dirigir. Descanse como nunca antes. Chegou o momento de aproveitar o mega feirão dos colchões na loja Barreto. Noites de sono perfeitas te esperam. Leve para casa uma cama acoplada casal por 10 parcelas de R$ 59,90. Conjunto Box Casal por 10 parcelas de R$ 114,90. Temos ainda o Conjunto Box Cream por 10 parcelas de R$ 219,90. Ah, e oferecemos entrega e montagem gratuita para Lagoinhas, loja Barreto. Feita do seu jeito por você. Na hora de fazer ou renovar o seguro do seu automóvel, procure a Aprovate. Temos preços acessíveis e uma parceria com o Banco BV para empréstimo, financiamento e refinanciamento do seu veículo com os menores juros do país. A Aprovate e BV, sempre pensando em você. Entre em nosso site www.aprovatecorretora.com.br Ou ligue 0800-591-1517-759-9985-1818. Faça sua cotação de qualquer lugar do Brasil. Aprovate, a maior corretora de seguros da Bahia. A Farmácia Silva Rocha preparou uma Páscoa recheada de ofertas para você e toda a família. Lá você encontra ovos de Páscoa, barras de chocolates, caixas de bombons, além de ovos exclusivos. Zero açúcar, zero glúten e zero lactose. Se preferir, use o nosso delivery ou compre pelo site ou app. Com frete grátis a partir de R$ 59,90. Siga o Instagram, arroba Farmácia Silva Rocha. Páscoa Farmácia Silva Rocha. Há mais de 40 anos, levando a sua saúde a sério. Jornalismo Verdade e Democrático Muito bem, 7 horas 17 minutos na Bahia, 7 e 17. Deixa eu trazer aqui as ofertas, as ofertas da lâmpada, né? Ofertas da lâmpada. Você vai conferir a partir de agora. Caixa d'água, mil litros, R$ 329. Argamaça AC1, R$ 8,90. Forro PVC branco, R$ 16,90. O metro, telha plan, 2 metros e 42 por 0,88 por R$ 69,90. Tem ainda aqui vaso sanitário branco selite, R$ 329. Esses preços são preços à vista, viu? Loja Lâmpada, são 5 lojas para melhor lhe atender. Telefone 75-75-3422-1534. 3422-1534. O mestre, dá uma, dá uma, veja aqui, mestre, quem está querendo falar comigo, né? Veja aí quem está falando, querendo falar aqui com a gente. Opa! Cuide da sua saúde, cuide da sua saúde e da saúde da sua família. Realize exames e consultas médicas de forma regular. Lá, a Clínica Vida, você encontra clínico geral, endoscopia, ultrassonografia, momografia, ortopedia, fisioterapia e muitos outros serviços. Atendimento através de convênios e particulares com excelente localização no centro de Alagoinhas. Rua Conselheiro Saraiva, número 51, centro Alagoinhas, Bahia. Telefone 75-318-2000. Eu falei, Clínica Vida. E deixa eu falar também sobre a Lidercursos. Um abraço para o nosso amigo Cardoso. Olha, CPA provão, supletivo primeiro e segundo grau rápido, viu? Não perca tempo, chegou a sua vez. A Lidercursos é polo da façua educacional. Graduação e pós-graduação e extensão universitária 100% EAD. A Lidercursos também disponibiliza mais de 100 cursos profissionais, presenciais ou online. Você escolhe com 25% de desconto. Vou dizer apenas, trazer apenas alguns exemplos. Informática, atendente de farmácia, gestão empresarial, operador de sonda, eletricista, energia solar, operador de empilhadeira, soldagem de eletrodo revestido. Tem ainda bombeiro profissional civil, curso de brigada de incêndio e curso de trânsito, dentre outros. Matricule-se na Escola de Profissões de Maior Qualidade de Alagoinhas e Região. Há 25 anos formando profissionais capacitados para o mercado de trabalho. Lidercursos em Alagoinhas. Avenida Lauro de Freitas, número 163 Centro. Telefone 753421-4516. 7 horas 20 minutos na Bahia, 7h20 na Bahia. Olha, falando sobre mobilidade urbana, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ele decidiu suspender e eliminar que impediu o andamento da licitação do VLT de Salvador e região metropolitana. A nova decisão foi assinada pela presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, a desembargadora Cíntia Maria Pina. Segundo o entendimento da magistrada, o Estado da Bahia demonstrou efetivamente o risco de grave lesão à ordem, a saúde, a segurança e a economia públicas. Citou ainda a Cíntia que ainda no entendimento que a paralisação do edital de licitação configura risco ao interesse público, visto que a obra é de elevado valor econômico e social. Além disso, o VLT, após concluído, facilitará a locomoção da população local, em especial a do subúrbio da capital baiana, e também fomentará investimento em infraestrutura, urbanização e pajazismo. A previsão do governo do Estado é que as obras do VLT comecem no mês de junho, ou de julho, no mês de julho, ou seja, depois de São João, no mês de julho. Então, nós tivemos aí, Messe, essa liminar foi concedida a favor do Estado da Bahia, para que, enfim, as obras do VLT de Salvador e região metropolitana, ela possa ter a sequência. Isso, e eu concordo com a desembargadora. Desenvolvimento, geração de emprego, de renda, vai facilitar a vida de muita gente, principalmente quem mora no subúrbio, para chegar mais rápido ao centro da cidade. Aquele tempo, André, que você gastava para chegar em certos pontos de Salvador, de duas, três horas, está acabando. O metrô hoje facilita bastante. A gente tem um Gil aqui, que o Gil disse que para chegar em casa, já o rodoviário até na casa dele, ele gastava duas horas. Com o metrô, ele gasta 40 minutos, facilita bastante. Então, é válida e que a gente veja aí realmente a inauguração do VLT, que vai favorecer principalmente o subúrbio de Salvador, André. É, vamos torcer que essa onda de retorno, de retorno dos trens, com o que se fala muito em retorno dos trens, ela, enfim, possa abranger a nossa região também. Mas antes, mestre, eu quero aproveitar e mandar um abraço para a galera que está no chat do YouTube. O Wilton Sousa, bom dia equipe, Boa FM, o Washington de Jesus, na escuta, parabéns, Adele de Santos, bom dia André e Bancada, Julimar de Sousa, bom dia André, bom dia Patrícia, bom dia Messi, toda a equipe. Estou me recuperando desta maldita virose. É muito ruim. Bota a cabra para o Berrão. Estou ligado no programa. Um abraço, Julimar. Jace Palmeira, André, bom dia a todos. Estou recebendo essas ligações, KKK, mas também não tenho Nubank. Bom dia. Pois é, deve ser que está todo mundo recebendo. Tem aqui a Rita Santos, bom dia. Eu também recebi essa mensagem do Nubank. Só que muita gente nem tem a conta do Nubank e fica aí recebendo essas mensagens. São de golpistas, viu gente? Não é do Nubank, não. SOS Parque Alagoinhas, ruas esburacadas, lixo e entulho. Professora Luciana Medeiros está aqui fazendo alerta. Carlos Messi. É isso aí. Agora uma boa notícia para você, ouvinte da Boa FM 94.1. Governo Federal decidiu prorrogar até o dia 20 de maio de 2024 o programa Desenrola Brasil. O programa de renegociação de dívidas de pessoas físicas inadimplente com o governo federal. Foi prorrogado. Foi prorrogado. A primeira prorrogação foi até o dia dezembro. Terminava em dezembro de 2023. Foi prorrogado até o dia 31 de março. Mas o governo decidiu, André, seguir agora até o dia, olha só, até o dia 20 de maio. Então é uma decisão do governo federal para facilitar aí para você que tem algum tipo de débito com o governo federal o Desenrola. E principalmente que tem dívida com bancos. Então você se tem dívida com bancos, o Desenrola está sendo atendido em qualquer agência do Correios do Brasil. Então uma boa notícia, André, para as pessoas que estão aí. Lembrando que a prorrogação vale apenas para quem tem dívida de até 20 mil reais. Que não é meu caso, né André? Só a conta um pouquinho maior, né? A primeira fase do Desenrola, determinadas pessoas correndo até esse valor. E de até dois salários mínimos também. Então aproveitando aí o Desenrola Brasil, agora vai até o dia 20 de maio para você aí quitar seus débitos com o governo federal. Boa notícia, né André? É, boa notícia. Notícia boa. É, notícia boa na boa. Olha, bom dia André, manda um alô para a dona Miúda. É, no macaco, né? Macaco do Riachão, no Pereira. Aí, na região de Catua, que é Marreta, estou na escuta do programa. Um abraço, viu Marreta? Valeu Marreta. Valeu aí pelo carinho da audiência. Com certeza é irmão do martelo. Continue dando suas marretadas por aí. Isso aí. 7h26 na Bahia. Alô, bom dia. Espera aí, rapaz. Não é que eu vou chamar. A risadinha está atrapalhando você aí. É, alô, bom dia. Bom dia, Poder da Notícia. André, você já assistiu aquele filme dos pinguins de Madagascar? A Lagoinha está parecendo aquele filme dos pinguins de Madagascar. Sorria e acene, porque passar pelas ruas dessa cidade, só você sorrindo e acenando. Nós estamos vivendo este período engraçado, né? As ruas aqui do Parque Alagoinhas, um gestor municipal, né? As nossas autoridades municipais passarem por aqui, eles vão ter que sorrir e acenar. Porque é um parque mesmo, né? É um tobogã. Nossas ruas são um tobogã. Fora isso, André, nós temos lixos. Você quer lixo? Você passe por aqui. Entulho, né? Lixo nas praças. É isso que nós temos aqui, no nosso Parque Alagoinhas. Que decepção. Eu sou a professora Luciana Medeiros. Parque Alagoinhas está abandonado mesmo, viu, professor? A gente passa aí. Realmente a situação está feia. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço para um morador aí ilustre, né? Do Parque Alagoinhas. Meu amigo Martinho, né? Martinho do PT. Está feia aí, né, Martinho? Está feia a situação. Está complicado, viu? É, está feia. 7h26. Estou na linha com quem? Deixa eu ver aqui. Com o Antônio Moura. Vamos lá. Antônio Moura. Bom dia, Antônio. Bom dia, família Boa FM. Quem fala é Antônio Moura, do Jardim Pedro Braga. Só avisando aí aos chorões do Vitória, que quem desclassicou o Vitória não foi o Bahia, não. O Bahia não entregou o jogo em jogo nenhum. O Bahia usou o regulamento. Vocês lembram que o Vitória botou o time misto e perdeu do Juazeirense? Aquele cálculo ali calculou errado. Ele poupou o time para ganhar o Bavi. Realmente ganhou o Bavi, todos os méritos. Mas aí a conta chegou. A conta chegou e ele ficou de fora. Ele saiu porque o Ceará fez a parte dele. Então, os cálculos do Leãozinho foi mal, calculou mal e se deu mal. Mandou um abraço aí para Dinho. Conheci como Dinho da Galinha. Rapaz, grande Dinho, abraço para Dinho. Dinho da Galinha, porque Dinho vendia galinha. Ah, não tem nada a ver com o Vitória. É Dinho do Abatedouro, né? Mas era torcedor do Vitória? Será que é Dinho do Abatedouro? Não sei, não sei. Agora você fez uma boa pergunta. Mas ele falou de língua. Será que é Dinho, Dinho lá do Quintino Bocaiuva? Não sei se é o Dinho. Se for o Dinho, um abraço para Dinho também. Se não for, um abraço para a torcida do Vitória. Esse é o verdadeiro torcedor cínico, né? Não, o Bahia não fez nada. Não, mas o Bahia está... O Messi, mas veja bem. Jogar com o sub-17. Você está numa dividida. Você está lá, Flamengo, classificado, e tem o Fluminense em vias de classificação e um time do interior. Um exemplo. Você acha que o Flamengo vai ajudar o Fluminense? Não vai ajudar. Não vai. Por dois motivos. Primeiro, pela rivalidade. Segundo, pela qualidade do adversário. Então, você não vai comparar a qualidade do Botafogo da Paraíba como um futuro adversário lá na frente com o Vitória. Então, o Vitória para o Bahia é muito mais difícil do que o Botafogo da Paraíba. E se fosse o contrário? O Vitória ia fazer a mesma coisa. E Antônio tem razão. Foi o play, viu? Quando o Vitória achou que iria botar qualquer time para ganhar da Juazeirense. Aí, ó, tomou porrada. Tomou porrada, né? Deixa eu fechar aqui com o Edson. Se refere aos políticos, cara de pau. Bom dia, Edson. Bom dia, André Luiz, Patrícia França, toda bancada da Boa FM. Aqui é o Edson da Rodoavião. Eu não aguento mais, não, velho. Eu não aguento mais, não, André. Não aguento mais, não, velho. A cara de pau desses políticos, velho. Esses vereadores, velho. Prefeitos de todo mundo. É um abraçar, velho. É um querer abraçar os outros. É um querer pegar na mão dos outros. É um querer dar carona. Isso é doido, André. Tá feio, velho. Tá feio demais isso. É um doido, eu andando pela rua. O cara insistindo, o cara não me levar em casa, André. Insistindo. Eu falei, não, o cara ia andando. Não, eu te levo que vai chover, que não sei o quê. Cara de pau, velho. Um forte abraço, tá na boa, tá feliz. Segue ali, velho. Não vai, não. Não vai, não. É, foi o Edson. Não adianta chamar o Edson que ele não vai na carona, não. Mas, infelizmente, viu, Edson. Esta é a política brasileira. É isso. O político brasileiro, Dona Patrícia França, ele lhe dá carona em ano de eleição, ele lhe dá tapinha nas costas em momento de eleição, ele vai lhe visitar em momento de eleição e depois acabou. Esquece. Nem imagina mais que você existe. Infelizmente, essa é a nossa realidade, a realidade da política. O golpe tá aí. Cai quem quer. Cai quem quer. Sete e trinta e um. Vamos pra um breve intervalo. É rapidíssimo, né, mesmo? É Vaptivu. É Vaptivu. Daqui a pouco a gente vem com o padre. A gente vai entrevistar aqui o... Nós teremos um padre que será entrevistado falando sobre Semana Santa. Isso. No programa de hoje. Vamos trazer aqui uma entrevista. Você vai conferir tudo. O padre José Ilson, né? Ele é paro aqui da cidade de Alagoinhas, ali do Petrolar, né? Do Petrolar. E vai falar com a gente, né? Vai falar sobre a Semana Santa, a importância desta data. Mas depois do intervalo, você vai conferir. Tá na boa? Tá feliz? No rádio, a sintonia da informação e o novo jeito de fazer jornalismo. Poder da Notícia. Há mais de 25 anos, a Clínica Vida cuida de você. E agora, nosso centro ortopédico já está pronto para melhor lhe atender. Corpo clínico especializado. Atendimento todos os dias. Exames de raio-x, tratamento da dor e todo o conforto e qualidade que você merece. Fale com a gente pelo telefone 7531-82-100 ou no 759-9943-9956. Nosso Instagram, arroba Clínica Vida Alagoinhas. Rua Conselheiro Saraiva, número 51, Alagoinhas, Bahia. Clínica Vida. Afinal, a vida é o que mais importa. Saúde de Alagoinhas está avançando a cada dia, com diversas obras. Dois grandes hospitais estão sendo construídos. O Materno Infantil e o tão esperado Hospital Regional, que irá substituir o Dantas Bião. Diversas unidades de saúde já passaram ou estão passando por requalificação completa, como as unidades de Boa União, Nova Brasília, Riacho da Guia, Sauipe, Santa Terezinha, Urbis 3 e tantas outras. E a Prefeitura tem duas grandes novidades. A UPA de Santa Terezinha, que foi inaugurada para salvar vidas durante a Covid. Em breve, será aberta para atendimentos 24 horas. Quanto à UPA do Barreiro, que seria o novo Hospital do Câncer, com a chegada do Hospital Regional, que irá oferecer serviços oncológicos, nessa unidade será instalado um centro especializado em reabilitação para deficiências físicas, intelectuais, auditivas e visuais. Se você parar para pensar, vai perceber que demos um grande salto na saúde. Prefeitura de Alagoinhas. Real Calçados faz a moda para você. Real Calçados estímulo para viver. Não tem igual, barato é na real. Cursos profissionais, onde todo mundo precisa fazer. Faça Líder Curso, só falta você. CPA aprovou um supletivo primeiro e segundo grau rápido. Chegou a sua vez. A Líder Curso Zé Polo da Fassu Educacional. Graduação, pós-graduação e extensão universitária 100% EAD. A Líder Curso também disponibiliza mais de 100 cursos profissionalizantes presenciais ou online com 25% de desconto. Não perca tempo. Líder Curso, Centro de Capacitação Profissional. Rua Lauro de Freitas, 163, no centro de Alagoinhas. Telefone 7534214516. Faça Líder Curso, só falta você. Boa FM. Jornalismo, verdade e democrático. Muito bem, 7 horas 36 minutos na Bahia, 7h36 na Bahia. Deixa eu falar, trazer novidades boas para você. Você que quer parcelar a entrada da sua casa própria em até 60 vezes, vá para a VCA Construtora e lá você escolhe o seu lugue residencial. A maior casa inteligente da cidade. Dois ou três quartos com suíte, close, quintal, área de lazer, uma área de lazer espetacular, com piscina semiolímpica, academia, mini mercado e muito mais. Subsídios de até 55 mil reais e a documentação é grátis. Fale conosco através do WhatsApp, o WhatsApp do corretor, 759-9829-1711. Lugue residencial é VCA Construtora. Falando sobre matiz, matiz cores e tintas, procurando soluções para pintura, vá na Matiz, lá você encontra as melhores soluções, atendimento especializado e preço justo para renovar o seu ambiente. Siga no Instagram, arroba Matiz Tintas, lá no Instagram você pode buscar a sua inspiração. Então, Matiz Tintas, aqui em Alagoinhas. Queda de cabelo é um problema intenso, mas fale, não precisa ser desesperável. A queda de cabelo é um problema para você? Doutora Taiane Rutina tem a solução. Referência em medicina capilar, medicina estética avançada. Marcações de consulta, nos envie mensagem pelo 759-8141-8003. Ou você pode ir lá na clínica da doutora Taiane Rutina, de forma presencial. Fica ali na Lauro de Freitas, aqui pertinho da gente. Praça Rui Barbosa, ao lado da Fiolaser. Não perca a hora, sete horas e trinta e oito minutos na Bahia, sete e trinta e oito. Vamos na sequência do programa, o Poder da Notícia, na sua rádio, Boa FM. Olha, na sexta-feira, última sexta-feira, dia vinte e dois, O governo do estado da Bahia e o Banco do Brasil, eles assinaram um acordo de cooperação para a intermediação de empregos, com foco na criação de oportunidades. Tantos para jovens em busca do primeiro emprego. Inclusive, esse programa não abrange só jovens, não. Ele abrange também pessoas com mais de 50 anos. Vamos a essa matéria? O Banco do Brasil, quando cria uma central dessa, a preocupação dela é com o atendimento. Um bom atendimento aos clientes. E essa central aqui instalada, ela não é apenas para atender aos clientes baianos. Aqui tem um atendimento nacional. Então, se para o Banco do Brasil é importante criar esse ambiente para poder fortalecer sua relação e proximidade com os seus clientes, para mim, como governador, é fundamental ver a geração de emprego. Então, 2.200 empregos aqui, dinamizando a economia do estado da Bahia em Salvador, a possibilidade de, mais dentro de mais alguns meses, criação de uma nova central dessa em Nova de Freitas. Então, estou muito feliz com a parceria com o Banco do Brasil. Ok, muito bem. Então, essa parceria, tomara que dê certo. Quando a gente fala no emprego, Mestre, a gente lembra logo do jovem. Mas esse projeto, esse programa, ele tem como objetivo também reinserir pessoas com mais de 50 anos que estão fora do mercado de trabalho. Então, não é o foco apenas com o jovem, que está na busca do primeiro emprego, mas também aquele que estava trabalhando e, infelizmente, por algum motivo e tal, sei lá, às vezes, falta de condição financeira, a empresa quebrou, acabou sendo demitido. A gente sabe que com a pessoa com mais de 50 anos, a dificuldade de retornar ao mercado de trabalho é mais complicado, mas esse programa, ele também pensa na pessoa com mais de 50 anos. Isso é importante. Isso é importante porque é o seguinte, o Brasil é um país contraditório. Tipo, você passa dos 40 para difícil você entrar no mercado de trabalho. Não, mais com 50. Aí você chega aos 50 e fica pior ainda. Porque aí ninguém quer, ah, você tem 50, como é que você vai trabalhar? Mas para você se aposentar, é com 65. Então, o que é que o cidadão vai fazer até 65 anos, se não tiver, se não for empresário, meio que empresário, se tiver... Você tem que ter, no mínimo, 65 e 15 anos de contribuição. 15 anos. Se não, não vai. Então, é uma iniciativa bacana do governo do Estado, juntamente com o Banco do Brasil, para a gente voltar a colocar essas pessoas com 50 anos aí, um mercado de trabalho que pode somar, e muito, viu, André? E muito pode somar. É, no Brasil, realmente, é um país contraditório. Você tem... Quando o jovem vai à busca do emprego, não, você é jovem, não tem experiência. Pede com experiência. Quando o cara tem mais de 50, tem muito experiência. Não, sua idade já está um pouco avançada. É complicado, né? É complicado, né? Você não tem experiência, porque você não dá oportunidade. Aí, quando o cara já tem experiência, não, você já tem uma certa... A sua idade está muito avançada. É o ruim. Aí tem que fazer o que a dizer? Só oração, pedir um padre para benzer a nossa vida. Pronto, e nós estamos aqui com o padre, vamos conversar aqui com o padre José Ilson, está aqui com a gente. Vamos falar, inclusive, essa semana, Semana Santa, hoje, quinta-feira, amanhã, sexta-feira da Paixão, ele que é paroco da paróquia São José do Petrolar. Já esteve aqui falando sobre o São José, a novena, foi novena, né, padre, do São José? José, bom dia, tudo bem? Bom dia, André, bom dia, Messi, da Boa FM noventa e quatro. Agradeço de antemão o convite para conceder esta entrevista falando sobre a Semana Santa e aos rádio-ouvintes aqui de Alagoinhas e até onde esta rádio tem alcance. Eu desejo que nosso senhor conceda a vocês e a todos nós um abençoado dia. Estamos aqui também com o seminarista Marcos. Tudo bem, Marcos? Que seja bem-vindo. Que faz pastoral conosco na paróquia São José do Petrolar. É isso. O padre, me diz uma coisa, o que é a Semana Santa? André, uma pergunta muito importante. Todos nós, cristãos, batizados, sobretudo nós católicos, precisamos compreender o que significa a Semana Santa, compreender este mistério da nossa fé. A Semana Santa, ela tem início com o Domingo de Ramos, a entrada de Jesus em Jerusalém, uma entrada festiva, uma entrada definitiva. Jesus foi muitas vezes a Jerusalém, mas nesta entrada em Jerusalém, ela é definitiva. Ela é uma entrega total. E nós vamos celebrar esses dias, já iniciamos no Domingo de Ramos, na Segunda-feira Santa, terça-feira, quarta e hoje, quinta-feira, que iniciamos o Tríduo Pascal. Dentro da Semana Santa, nós celebramos o Tríduo Pascal. O que é Tríduo Pascal? Muito bem. O Tríduo Pascal são três dias. Três dias. Três dias, onde nós vivemos com intensidade, celebrando o mistério central da nossa fé. Este acontecimento, ele se deu de uma única vez e nós vivenciamos dentro do nosso tempo. O Tríduo Pascal, ele inicia na quinta-feira santa, com a instituição da Eucaristia. A missa, a primeira missa celebrada por Jesus Cristo. E dentro desta celebração, acontece o rito também do Lava Pés. O Tríduo Pascal, ele inicia na quinta-feira, ao entardecer, e conclui na sexta-feira, com a celebração da proclamação da paixão do Senhor. Este é o primeiro dia do Tríduo. Aí você pergunta, mas padre, mas na sexta-feira é o segundo dia? Na nossa concepção, sim, mas para o judeu, o dia começa ao entardecer, quando nascem as três primeiras estrelas no céu. E termina ao entardecer do outro dia. Na quinta-feira, Jesus institui a Eucaristia. Ele celebra aquele momento com os seus apóstolos. É um momento dentro do ritual, conforme se celebrava a Páscoa, mas de uma forma nova. Porque o que Jesus celebra na quinta-feira, no ritual, ele vai concluir, digamos assim, na sexta-feira, com a sua entrega existencial. A entrega da sua vida. A entrega de todo o seu ser para a salvação da humanidade. E dentro da celebração do primeiro dia do Tríduo, nosso Senhor nos dá o mandamento novo. O mandamento do amor. E ele só poderia dar naquele momento. Porque o amor, como é compreendido dentro da lógica de Deus, é o amor ágape, é o amor doação, é o amor que se entrega para que outros possam ter vida. E Jesus entregou a sua vida por amor, a fim de que todos nós, acolhendo a sua mensagem, acolhendo a sua vida, nele nós possamos nos tornar filhos de Deus. Por isso, nós somos filhos adotivos do Pai em Jesus Cristo, nosso Senhor. E por isso, ele celebrou a ceia, para que dentro desse tempo, nós pudéssemos nos apropriar, através da liturgia, e aqui a liturgia, ela envolve a vida sacramental da igreja. Nós pudéssemos nos apropriar da bênção e da graça que o Senhor adquiriu para nós, pela sua vida, pela sua paixão, pela sua morte e sua ressurreição. O segundo dia do tríduo é o sábado. O sábado é o dia do silêncio. É o dia que a igreja acompanha Jesus tragado pela morte. Neste dia, a igreja está com as imagens cobertas, o altar desnudado, o sacrário vazio. Não existe ornamentação, apenas a cruz que foi beijada, adorada, porque se adora não a cruz, mas o Cristo que morreu na cruz, está ali na frente do altar. E a igreja acompanha este silêncio de Jesus no sepulcro para celebrar, na madrugada do sábado para o domingo, o grande dia da vitória de Cristo sobre a morte, sobre o pecado, sobre a iniquidade humana. E assim, André Mestre e o seminarista Marcos e todos que nos escutam, conclui-se o mistério central da nossa fé. O dia mais importante do tríduo pascal é o domingo. É o dia da vitória que nós celebramos na liturgia, porque um dia também participaremos definitivamente da glória com o Cristo que veio para nós. É isso aí, né? E dá só para entender, né? Porque às vezes as pessoas não entendem, né? Então isso é bom o padre estar explicando para a gente, né? Passo a passo do que é a Semana Santa. O padre José Wilson. José Wilson. Wilson, né? Padre José Wilson, muito bom dia para você. Ao Marcos também, é um prazer ter você aqui no nosso programa. Acho que pela segunda vez, né, André, aqui participando do Poder da Notícia. E hoje, né, mais do que nunca, uma semana especial, semana de Páscoa, semana santa. Agora, a pergunta que eu faço para o senhor, até para as milhares de pessoas que estão acompanhando o nosso programa, né? Como celebram os católicos a Semana Santa? São várias atividades. E a gente sabe que o mundo católico é enorme, né? É a maior religião do planeta Terra. Mas como celebra? Quando começa a celebração? Então, conforme eu já disse há pouco, a Semana Santa, ela é celebrada tendo o Domingo de Ramos como o seu início. O início, né? Com a entrada de Jesus em Jerusalém. São três os pilares do período quaresmal que nos acompanham para uma preparação durante esse tempo, em vista da grande semana chamada Semana Santa. Então, a oração é o primeiro pilar, porque é com a oração e através da oração que nós entramos em contato com Deus. Santa Teresa d'Ávila tem uma definição muito bela da oração, que a oração é a elevação da alma a Deus. É o ser humano que se conecta com o Criador. É a criatura que entra em sintonia com o Criador por meio da oração. Então, a Semana Santa nós vivenciamos dentro deste contexto de espiritualidade. E o segundo tripé de toda essa preparação, que também vai se desdobrando durante a quaresma e chega a Semana Santa, é a nossa conversão. Nós somos chamados a trilhar o caminho da conversão. O que significa converter-se? Significa voltar para o Senhor, voltar a sua vida para aquele que deu a vida por nós. Porque muitas vezes nós somos e nos deixamos levar pela distração. Distração das coisas, de pessoas, de objetos, a tal ponto até que nos esquecemos de Deus. Muita gente diz que não tem tempo de ir celebrar a sua fé, mas tem tempo para tantas coisas. E o terceiro pilar de toda esta realidade de fé é a caridade. O mandamento do amor que Jesus nos dá hoje, de forma nova, porque ele mandou que amássemos do jeito que ele amou. E ele nos amou entregando a sua vida por nós. O padre me diz uma coisa, desde quando os católicos passaram, do ponto de vista histórico, desde quando eles começaram a celebrar a Semana Santa? Então, a Semana Santa, ela é vivenciada, tem uma beata, ela descreve no livro a paixão, morte e ressurreição do Senhor, que a primeira via sacra, quem celebrou foi Nossa Senhora. Quando ela percorreu aquele trajeto que Jesus fez até chegar ao lugar onde ele foi crucificado. Esta beata, ela relata Nossa Senhora meditando cada momento, cada passo da vida do seu filho nesta entrega por nós. Então, desde o início da igreja, desde a de Pentecostes, depois de Pentecostes, quando a igreja é lançada ao mundo para levar esta mensagem de Jesus, esta mensagem de salvação que até então estava restrita ali no mundo de Jerusalém, e Jesus mandou que esta mensagem de salvação fosse estendida a todos. Então, a partir daí, os cristãos, eles começaram a celebrar, talvez não do modo como nós celebramos hoje, porque à medida que o tempo vai passando, a igreja, que é guiada pelo Espírito Santo, vai compreendendo no tempo a mensagem de Jesus. Mas celebrar a via sacra, celebrar os mistérios da nossa fé, é meditar sobre os passos da entrega de Jesus por nós. Então, tudo tem início. Após a ascensão de Jesus, a descida do Espírito Santo e o lançasse dos apóstolos para cumprir o mandato do Senhor. É isso. O Padre, a segunda pergunta que eu faço para o Senhor, como será a celebração da Semana Santa na cidade de Alagoinhas? A expectativa é muito grande, é uma festa tradicional aqui no nosso município, e o catolicismo aqui é muito forte, né? Graças a Deus. Muito bem. Mestre, a Semana Santa aqui na cidade de Alagoinhas, com a chegada do nosso bispo, Dom Francisco Vidal, ele tem nos motivado para viver esta comunhão também dentro da celebração litúrgica desta semana. Então, domingo passado, todas as paróquias estavam presentes, as paróquias do chamado Vicariato da Esperança e, sobretudo, as paróquias aqui da cidade de Alagoinhas, com os seus fiéis. Então, saímos aqui da Alagoinhas Velhas, a Igreja Inacabada, em procissão, a procissão dos ramos, para lembrar esta procissão que Jesus realizou na sua entrada a Jerusalém. Então, em Jerusalém, nós saímos em procissão até a Igreja Matriz Catedral, paróquia catedral. Lá, o bispo presidiu a Santa Missa, aliás, a missa começou aqui, lá se deu continuidade. E, segunda, terça e quarta, cada paróquia fez a sua programação, uns rezando a Via Sacra, outros meditando sobre as sete dores de Nossa Senhora, sobre as sete palavras de Jesus na cruz, outros através da procissão do encontro. E, assim, nesses três dias, cada paróquia realizou as suas atividades dentro da sua programação própria. Mas, a partir de hoje, do Tríduo Pascal, todas as paróquias, no mesmo horário, sintonizados, que será às 19h30, iniciaremos a Missa da Ceia do Senhor, também chamada da Missa do Lava Pés. Então, em todas as paróquias, esse mesmo horário aqui na cidade, estarão celebrando a Missa do Lava Pés, a Missa da Instituição da Eucaristia e da Instituição do Sacerdócio Ministerial. Padre, para a gente concluir, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para a comunidade católica, não só de Alagoinhas, mas da região, pessoal que também, além de estar nos ouvindo, através da frequência 94.1 da nossa Boa FM, que nós temos uma parte da Bahia sintonizada com a gente, nos ouvindo agora, mas nós temos também o YouTube, o mundo todo, temos ainda os aplicativos da Boa FM e o Rádios Net, também pela internet, o mundo todo nos ouvindo agora. Queria que o senhor deixasse essa mensagem nessa Semana Santa para a comunidade católica, para a gente concluir. Eu gostaria de convidar cada católico, cada batizado, a viver intensamente este tríduo pascal, a celebrar com fé, com piedade, mas sobretudo com gratidão, gratidão ao Deus da vida que não nos abandonou e não nos abandona. E aqui, eu digo a cada um que esteja passando, a cada uma que esteja vivenciando momentos difíceis, momentos trágicos, momentos de tribulações, momentos de provações, momentos de dores, de angústias, que não se desesperem, ninguém se desespere. Cristo é a nossa esperança, foquemos a vida nele, ele veio para estar conosco, ele veio para caminhar conosco, ele veio para garantir a nós a vitória. Em Cristo, já diz o apóstolo Paulo, nós somos mais que vencedores, vencedores de todas as tribulações, de tudo o que acontece na nossa vida. Então, eu convido você a olhar, a focar o seu coração, a sua vida, naquele que é a razão de toda a nossa existência, diante de qualquer situação, olhar para Jesus, viva este trido pascal, participe das celebrações, veja a programação religiosa da sua paróquia, não torne esse tempo um tempo de feriado, um tempo de desocupação, mas preencha esse tempo com toda a realidade da fé, da fé que já é própria de cada batizado, que o Senhor infundiu no nosso coração. E assim, depois de celebrar o trido pascal, depois de viver sobretudo o domingo da ressurreição, a nossa vida se renova, a nossa esperança se renova, o nosso gosto pela vida, André e Mestre Marcos, ele se renova em Cristo nosso Senhor, de forma misteriosa, de forma misteriosa, de tal modo que muitas vezes estamos desanimados, tristes, abatidos, e quando o nosso coração se dirige a Deus, gritando por socorro, este socorro já chega imediatamente. Alguém poderá até dizer, mas padre, eu já clamei tanto, e esse socorro ainda não chegou. creia, creia que o Senhor vai lhe conceder esta vitória. Persista, persevere e confie, porque ele já garantiu para nós. Então, desejo que cada um viva com intensidade, desejo que este tempo seja de renovação, seja um tempo de crescer na fé, na esperança e no amor, seja um tempo de reconciliação, não vale a pena você gastar as suas energias, gastar o seu tempo guardando rancor, guardando ódio, ressentimentos, libera isso, o que não vale para a vida, o que não serve para a vida, deve ser liberado e deve ser liberado pelo perdão. Eu peço ao Senhor que lhe conceda a graça, lhe conceda a força, lhe conceda a luz e aproveito para desejar a você, André, a você, Mestre, a todos os que trabalham nos bastidores para que esta mensagem, para que a boa notícia chegue até as pessoas, eu desejo a todos uma Santa Páscoa e convido vocês também, vamos celebrar, vamos viver, vamos proclamar que Jesus é o Senhor da nossa vida. Ok, obrigado Padre José Ilson, ele é paroco daqui da cidade de Alagoinhas, da paróquia São José no Petrolar, falou com a gente sobre a importância desse momento da Semana Santa, a celebração aqui na cidade, essa data muito importante para os católicos de todo o mundo. Antes do intervalo, eu quero aqui anunciar uma nota de falecimento, faleceu o Senhor Leônidas Azevedo Santana, Leônidas Azevedo Santana, o sepultamento acontece hoje, ele faleceu ontem, ele que era aposentado da Leste, era morador da 4ª Travessa do Silva Jardim, como eu disse, faleceu ontem, o velório está ocorrendo no Nausabe, na Avenida Ayrton Senna, Linha Lagoinhas Velha aqui em Alagoinhas, e o sepultamento acontece às 15 horas, 3 da tarde, no cemitério da Osabe. Então, noticiamos o falecimento do Senhor Leônidas Azevedo Santana, ele que é pai da nossa amiga e ouvinte aqui, a Neia, né? Um abraço aí, Neia, para você, e para a sua família. Isso. 8 horas, 4 minutos na Bahia, 8 e 4, vamos a um breve intervalo, o comercial é rapidíssimo, daqui a pouquinho estaremos de volta, inclusive teremos a entrevista com o Chacha, ele vai falar sobre o Intermunicipal de Seleções, participação da Seleção de Alagoinhas, atenção você que é desportista, vai conferir essa entrevista, e iremos também interagir com os nossos ouvintes, inclusive tem várias mensagens, pessoal do WhatsApp, interagindo aqui com a gente, tem ligação também, a gente vai botar o pessoal no ar daqui a pouquinho. 8 e 5, tá na boa, tá feliz? No rádio, a sintonia da informação e o novo jeito de fazer jornalismo, Poder da Notícia. não fique parado no cuidado contra a dengue, estamos passando por um momento crítico com a dengue em nosso país e é necessário que todos os cidadãos estejam atentos com os cuidados dentro de suas casas. Fique de olho nas águas paradas, colocar areia em vasos, limpar as calhas, tampar as caixas d'água e virar os vasilhames sem uso. É importante receber os agentes de endemias em sua casa e muito mais. Vamos juntos e faça a sua parte. Essa é uma campanha da Câmara de Alagoinhas no combate ao Aedes aegypti. Câmara Municipal de Alagoinhas, a casa de todos. Todos os dias, a saúde de Alagoinhas oferece uma série de serviços especializados. Realizamos cirurgias eletivas de varizes, catarata e pterígio, a famosa carne no olho, entre outros procedimentos. Promovemos ações voltadas à saúde mental, praticamente zeramos a fila para exames laboratoriais. Nossas equipes de saúde bucal foram reforçadas e ampliamos a distribuição de próteses dentárias. Temos agora um ambulatório de cuidado ao pé diabético e a feridas, com coberturas especiais para promover uma melhor cicatrização, além de tratamento para hipertensão, diabetes, fibromialgia e alergias alimentares. Nossas iniciativas de prevenção ao câncer são contínuas, com exames de mama, colo do útero e próstata. Se você parar para pensar, vai perceber que demos um grande salto na saúde. Prefeitura de Alagoinhas. A VCA Construtora facilitou ainda mais a compra da sua nova casa. Lug Residencial. Sua casa dois ou três quartos com suíte, fechadura eletrônica, comando de voz e entrada a partir de três mil reais. E mais, você ainda pode parcelar em até sessenta vezes. Mas corra, é por tempo limitado. Fale agora no WhatsApp com nossos corretores credenciados. Setenta e cinco nove nove oito dois nove dezessete onze. Lug Residencial. É da VCA. Você sabia que a Start Fibra está há vinte e cinco anos conectando pessoas e transformando vidas? Sim! São duas décadas e meia. São duas décadas e meia de experiência e inovação, levando internet de alta qualidade para sua casa ou empresa. Em dois mil e vinte e quatro, deixa a Start te levar também. E sabe para onde? Para onde sua imaginação for. Navegue, assista filmes e séries, curta milhões de músicas, trabalhe e jogue sem limites com a confiança de uma empresa séria e comprometida com o seu futuro. Deixa a Start te levar. Telezap sete cinco três um oito dois zero 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 zero. A sua pele merece o nosso cuidado. Conheça a tecnologia do futuro para eliminar de vez os pelos que te incomodam. Aproveite pacotes de depilação a laser a partir de dez vezes de trinta e nove, noventa e abandone os métodos ultrapassados que prejudicam a sua pele. Quer começar agora o seu tratamento? Ligue um sete cinco nove nove dois onze oitenta zero zero ou fale conosco Instagram arroba fiolaser ponto Alagoinhas Fiolaser você mais livre. Pra ter um sono tranquilo as melhores opções é na sonho e sono colchões melhor preço atendimento as melhores condições os melhores produtos Orto Bom você encontra aqui a única que cobre orçamento cobre orçamento é fazer mais barato loja um ao lado do Bradesco do Calçadão loja dois ao lado da Galeria Tuzé e loja três no estacionamento do Atacarejo sonho e sono colchões a lâmpada tem mais variedade a lâmpada tem mais qualidade a lâmpada tem melhor preço e condição a lâmpada traz sempre a solução na lâmpada você encontra tudo pra sua casa sua empresa ou sua indústria a melhor estrutura da cidade com cinco lojas e um atacado ao seu inteiro dispor a lâmpada traz sempre a solução a lâmpada traz sempre a solução sabia que uma das principais causas da violência doméstica é o consumo abusivo de bebidas alcoólicas álcool não resolve problemas se quiser parar podemos ajudar Alcoólicos Anônimos lateral direita da ONOPAR centro fone 7599831 0150 A Farmácia Silva Rocha preparou uma Páscoa recheada de ofertas para você e toda a família lá você encontra ovos de Páscoa barras de chocolates caixas de bombons além de ovos exclusivos zero açúcar zero glúten e zero lactose se preferir use o nosso delivery ou compre pelo site ou app com frete grátis a partir de 59,90 siga o Instagram arroba Farmácia Silva Rocha Páscoa Farmácia Silva Rocha há mais de 40 anos levando a sua saúde a sério Março é o mês delas das guerreiras das inspiradoras das que transformam o mundo com sua força e determinação este é o momento para reconhecer as conquistas das mulheres e inspirar um futuro mais igualitário e brilhante para todas mas essa luta é diária a Câmara de Alagoinhas trabalha incansavelmente para levar igualdade e garantia de direitos para todas elas essa é uma luta nossa essa é uma luta de todos Câmara Municipal de Alagoinhas a casa de todos Mês da Mulher Victo Cosméticos mulher guerreira trabalhadora mas que sempre arruma um tempinho para cuidar de sua beleza és um ser incomparável nós temos o prazer de fazer parte dessa trajetória da vida de vocês desejamos a todas um feliz dia internacional da mulher família Victo Cosméticos você sempre linda tá sempre precisando recorrer a um pré-treino insano para conseguir ir malhar a loja Barreto preparou uma promoção de moda fitness para dar uma força na sua autoestima e motivação extra para o seu treino temos calça legging a partir de R$ 39,90 shorts com recortes estilosos por apenas R$ 29,90 e top nadador por apenas R$ 24,90 conforto e estilo para um treino perfeito é na loja Barreto feito do seu jeito por você Radiante Radiante é sucesso e já é de casa quem usa Radiante na limpeza rasa todo mundo lá em casa só quer Radiante tem mais qualidade e rende bastante a casa cheirosa a todo instante o dia a dia de quem limpa mais feliz é com Radiante Radiante os produtos que já fazem parte da sua família toque a vida com segurança seguro completo para veículos de qualquer marca e modelo com 20 anos de uso passageiros de táxi vans e transporte escolar também podem ser assegurados cobertura contra terceiros seguros para frotas financiamento e refinanciamento de veículos empréstimos consignados em parceria com o Banco BV venha para a aprovate corretora de seguros Rua Dantas Bião ligue 0800 591 1517 759-998-518-18 e 7534-220-357 foi multado ou recebeu uma notificação de suspensão da CNH calma a Help Multas trabalha com a defesa do motorista protegendo a sua CNH contamos com uma equipe de especialistas que irá elaborar a sua defesa e enviar ao órgão de trânsito enquanto isso você continua dirigindo simples assim envie seu WhatsApp para 759-9978-8587 ou venha até o nosso escritório que está localizado na primeira loja no estacionamento do Atacarejo Help Multas a sua liberdade de dirigir comunicação visual movi especialidade ela tem movi todo mundo já conhece movi os serviços que ela tem movi gráfica an, an, an especializada an, an, an empachadas an, an, an movi gráfica an, an, an movi gráfica todo mundo já conhece movi os serviços que ela tem movi gráfica an, an, an especializada an, an, an empachadas an, an, an movi gráfica an, an, an conheça movi gráfica e comunicação visual em Alagoinhas Bahia especializados em fachadas em ACM lona PVC expandido acrílico LED e em 3D adesivação de interiores portas envelopamento total e parcial de veículos convite personalizado em acrílico para aniversários e casamento troféus e placas para cicloturismo e corrida placa de sinalização e para obras em geral qualidade que impressiona ligue agora para 759 99866291 e siga-nos no Instagram arroba movi impressões transforme sua ideia em realidade com a movi movi seu mundo visual movi gráfica tá na boa tá feliz boa FM jornalismo verdade e democrático muito bem 8 horas 15 minutos na Bahia 8 e 15 na Bahia vamos na sequência do programa o poder da notícia na sua rádio boa FM de Alagoinhas olha toque sua vida com segurança na hora de fazer ou renovar o seguro do seu carro do seu veículo novo ou usado usado de até 20 anos de qualquer marca ou modelo procure a aprovate corretora de seguros temos preços acessíveis para você orçamentos você pode o que nós oferecemos o que é que a aprovate oferece para você seguro de vida para homens e mulheres previdência privada consórcios financiamento de veículos seguro para bicicleta aparelho celular e muito mais o cliente aprovate ele tem direito a exames e consultas médicas com descontos especiais além do vale gás com preço diferenciado faça a cotação pelo site o site do cliente aprovate www.aprovatecorretora.com.br ou você pode interagir através do telefone 0800-591-1517 ou 3422-0337 ou 99985-1818 aprovate nessa você pode confiar deixa eu falar também sobre a RELP Multas Alagoinhas alô Alagoinhas alô região chegou a nossa cidade o empreendimento RELP Multas Alagoinhas dos advogados Adrião Barbosa e Arnaldo Júnior se você tomou multas de qualquer tipo bafômetro radar estacionamento ultrapassagem suspensão de CNH ou qualquer uma vá lá na RELP Multas Alagoinhas que lá eles vão lhe garantir o direito de dirigir sabe onde é que fica a RELP Multas seu chacha fica lá no estacionamento do atacarejo na primeira loja e atenção você você que vai comprar o seu AP ou casa da J. Nunes fale com o corretor o Wilson Abreu anote aí o telefone viu 719-9206-0455 faça agora a sua simulação de financiamento no Infinite Residence corra os três primeiros compradores ganharão super desconto temos também outras opções reserva dos IPs solar das águas novo paraíso e muito mais faça a sua simulação de financiamento agora pelo WhatsApp mais uma vez eu vou repetir 719-9206-0455 o Wilson Abreu o seu credenciado corretor J. Nunes 8 horas 18 minutos na Bahia 8 e 18 na Bahia olha uma pesquisa pesquisa do IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística aponta que o estado da Bahia como o segundo maior absoluto em números de divórcios registrados no Brasil nos anos de 2021 e 2022 segundo o IBGE esses dados esses dados eles fazem parte da Estatística de Resistos Civil e destacam formas registrando ou registradas 4.468 separações formais no ano ainda de acordo com o levantamento de 2022 foram registrados 23.777 712 divórcios judiciais ou por escrituras números representam mais de 23% superiores ao total do ano anterior já em 2021 foram apontados 19.244 separações o que representa um aumento de 21% em relação ao registrado em 2020 eu estava aqui observando Carlos Messi no mês de em 2018 2020 2019 o povo estava lá naquela onda da covid-19 onde as pessoas ficavam ali juntas e tal talvez esse momento onde as pessoas estavam mais próximas muitos casais passaram a se conhecer melhor passaram a se apresentar um para o outro e com isso você chega em 2021 já no final da pandemia 2022 já após pandemia o número de divórcios cresceram cresceu é aquele negócio tem que conhecer tem que conviver quando passa a conviver 24 horas dentro da mesma casa quando você casa de manhã cada um vai para o seu trabalho só se encontra à noite fica pouco tempo mas passar 24 horas dentro de uma casa não é fácil para ninguém então aí esse aumento de divórcios e hoje está mais complicado está mais caro você se divorciar de que você casar então se você vai casar pense bem no que você está fazendo porque para separar meu irmão é uma luta meu Deus do céu só Jesus na causa aqui a Lagoinha já tem o programa do casamento casamento comunitário mais tempo divórcio comunitário não tem você tem toda facilidade para casar isso agora para se separar para casar tem um empurrãozinho o pessoal faz até o mutirão para jogar o cara na fogueira todo mundo joga na hora de sair aí o bicho pega brincadeiras à parte 8h21 na Bahia olha daqui a pouco a gente volta a interagir com os nossos ouvintes o pessoal pode continuar mandando mensagem pelo WhatsApp que a gente vai vai sim ler as mensagens vamos colocar o povo no ar nós estamos com o Chacha o Chacha Barretão como ele é conhecido aqui na nossa cidade um dos desportistas mais conhecidos da região vai bater um papo com a gente mas antes eu quero avisar estão me perguntando aqui sobre o SAC o SAC funciona hoje normalmente viu gente Prefeitura de Alagoas tem ponto facultativo mas o SAC não não o SAC está funcionando então você que tem alguma demanda lá no SAC pode ir normalmente hoje agora amanhã sexta-feira da paixão nem offline é fechamento mesmo lacrado não funciona Chacha bom dia tudo bem bom dia André bom dia meu amigo mestre bom dia bom dia ouvintes em especial povo da zona rural que sempre gosto de falar isso e desportista de Alagoas e região O Chacha você também é presidente da Liga Desportiva de Alagoas não é isso? Positivo Pronto presidente da LDA e você vai trazer uma novidade para os nossos ouvintes em relação em relação ao retorno de Alagoas a um dos campeonatos mais importantes que nós temos de futebol amador no mundo o Inter Municipal inclusive já revelou grandes jogadores para o futebol brasileiro positivo o Inter Municipal é que agora a Federação começou a chamar diferente não é mais futebol amador agora é como? eles dizem agora é futebol não profissional não profissional então o Inter Municipal que dá no mesmo não sei o porquê mudou dessa forma foi a Federação Baiana por isso que a seleção está aí porque o cara da Federação mas a seleção inclusive agora está começando a vencer está começando a jogar bem na verdade só vou tirar meu treinador do São Paulo que as coisas começaram melhorou esse Tite aí inclusive com o Tite nunca assisti um jogo nunca você gosta do Dorival? gosto muito é isso que bom o Tite é uma piada o pior treinador que passou pela seleção foi o Tite com todo respeito ao legado tem treinador que é de time mas não é de seleção positivo em time para mim é um dos melhores que já vi time agora a seleção não tem a cara no Corinthians deu certo agora no Flamengo está dando certo com certeza inclusive eu sou flamenguista e o treinador do Fluminense foi uma piada uma piada de mau gosto um abraço para o Zé Carlos sim Charles mas vamos falar da nossa seleção a Lagoinhas foi campeão em 1994 sim lembro de 94 até 2013 a melhor campanha que foi feita inclusive eu estava lá como treinador chegamos fizemos chegamos em uma fase muito boa sem ajuda de custo nenhuma zero ajuda zero inclusive quando nós desclassificamos Amélia Rodrigues lá na cidade de Amélia Rodrigues o treinador perguntou qual a folha salarial da equipe de vocês a nossa aqui é 60 mil eu fiz aqui a nossa folha aqui é 60 reais de cara para botar de óleo diesel para vir para aqui hoje então a gente a Lagoinha sempre passou muita dificuldade esse ano tenho certeza que será diferente graças a Deus tive uma conversa já com o prefeito Joaquim Neto uma conversa demorada inclusive de mais de uma hora já tive uma conversa com alguns secretários com o prefeito Joaquim Neto com Joaquim isso e alguns secretários e nos garantiram um ajuda um apoio na seleção de Lagoinhas esse ano Atlético é bicampeão baiano seleção de Lagoinhas foi campeão em 1994 inclusive foi campeão antes do Atlético né isso do Atlético 94 foi o primeiro título nós nós já fomos convidados eu tenho o prazer de dizer que fui convidado já para alguns eventos na Federação Baiana legal a semana passada inclusive fui para um almoço uma assembleia que foi realizada lá e fui convidado pelo presidente da Federação Ricardo Lima que ligou para o meu celular convidando para esse evento e está muito feliz em saber que a seleção está voltando a última competição que disputamos como eu disse foi em 2014 não 2013 isso então de lá para cá parado a seleção nunca mais disputou e com fé em Deus esse ano iremos disputar me diz uma coisa eu queria que você me tirasse uma dúvida como é que a seleção de Alagoas vai participar do intermunicipal se nem campeonato da LDA nós temos como é que vai ser isso aí vamos lá campeonato da LDA já vou aqui já está sendo o primeiro dia que estou anunciando LDA inicia no dia 27 de abril 27 de abril mês que vem teremos quantas equipes teremos é novidade teremos algumas equipes convidadas essa é uma novidade que vamos apresentar na reunião e as tradicionais sumiram as tradicionais são as que disputaram os outros anos as mais antigas as apareceram todas porque na verdade para disputar a LDA tem que estar afiliada a federação e a liga a liga tem que estar afiliada isso a liga afiliada tudo registrado nós teremos uma reunião no dia 8 dos 4 na C7 no dia de segunda-feira às 18 horas onde iremos apresentar calendário iremos apresentar regulamento e a tabela da competição mas já vou adiantando que a competição LDA inicia no dia 27 de abril um dia de sábado à tarde os jogos só podem ser disputados no Carneirão todos os jogos no Carneirão LDA não pode ser disputado em campo aberto é uma exigência da Federação Baiana de Futebol agora é aquele detalhe montar a seleção se não tivesse a LDA nós iríamos colocar a seleção de qualquer forma porque eu tenho dois anos que estou rodando os campos com esse intuito fazendo anotações observando domingo fui para Oriçangas mandar um abraço para o amigo Adilson de Oriçangas que organiza a competição junto com o prefeito Toninho de Fito e uma competição muito bem organizada inclusive fui para lá olhar e já saí de lá com duas contratações já saímos de lá com duas contratações graças a Deus que você sabe como é que funciona são oito atletas com idade acima de 23 anos são dois atletas com idade até 25 anos e 20 atletas com idade abaixo de 23 anos então isso aí com isso ajuda os times que tem um poder executivo bom por exemplo Castro Alves Castro Alves deve investir esse ano no mínimo uns 800 mil na seleção agora eu fico observando o Intermunicipal ele perdeu a essência realmente do Intermunicipal hoje de amador com todos os só levam o nome porque são grandes equipes você tem você tem seleções que tem um investimento que nem poucos clubes do interior da Bahia no campeonato principal do estado que é o campeonato baiano primeira divisão tem eu fiz um convite vou lhe dar logo um exemplo eu fiz um convite a um atleta que eu ouvi falar que ele não ia mais jogar pela seleção dele que jogou ano passado eu fiz um convite perguntando se tinha interesse de jogar pela seleção de Lagunhas ele disse eu fui convidado por tal seleção eles me ofereceram lá dois mil de luva luva é aquele adiantamento que dá e mil e quinhentos reais por partida joga quatro vezes no mês então dá ok seis mil meses tem como jogar então não tem condições nenhuma eu sou sincero em dizer que a Lagunhas entra com na verdade é com mais é a paixão que temos mas se for observar mas se for observar se não tiver apoio não tem como não tem como então tem que ter o apoio o Chacha você quer dizer pra mim que você vai fazer o que você fez nos últimos anos você vai montar uma equipe e todo mundo vai ser voluntário vai jogar pela paixão não, não, não nós teremos uma ajuda de custo esses oito atletas mais longe dos dois mil pro jogo tá longe esses atletas até pra ter uma equipe competitiva esses atletas acima de vinte e três anos todos eles irão ter uma ajuda de custo entendeu então estamos tentando ver uma luva pra eles também até mesmo pra segurar pronto eu vou dar um exemplo aqui que eu não poderia nem tá falando mas eu vou falar porque eu sei que eu tenho abertura pra isso com ele Atiço que passou pelo Atlético Atiço tem quatro equipes querendo Atiço tá numa fase extraordinária Atiço chegou a jogar profissional jogou profissional ano passado vai ter que reverter a categoria então sabe o que ele ele respondeu a todos é valor não é minha família não vai aceitar eu jogar contra meu coroa meu coroa que ele fala sou eu porque fui eu que levei Atiço pra o pro Atlético fui eu que na verdade foi o talento dele né não fui eu primeiro Deus segundo ele o talento dele e eu indiquei então ele tem essa gratidão ele os pais família dele toda e ele disse que se oferecerem ele 10 mil por mês ele não joga por outra seleção vai jogar vai defender a Lagoinhas porque tem essa esse carinho por mim e não só ele como alguns outros da região que também foram convidados legal e vão jogar com a gente sendo que eu repito não teremos esse valor absurdo que as seleções estão pagando mas teremos uma ajuda de custo pra os atletas acima de 23 anos os atletas abaixo vamos tentar dar um que não pode também ficar de bico seco né como o meu pai falava passaria não vou sem isso com certeza não vai não decola ai 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 eu me lembro me recordo tinha um jogador eu não vou dizer o nome dele aqui no ar mas esse cara ele foi convidado era um zagueiro Chacha deve lembrar dessa história ele era aqui de uma cidade aqui do interior ele foi convidado pra jogar não sei se acho que no Vitória foi um time de Salvador não foi o Bahia acho que foi o Vitória aí perguntaram a ele se ele tinha interesse tal 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 não esse Vitória o Vitória no passado né o valor que ele ia receber ele fez a conta ele fez a conta ele disse assim olha hoje eu recebo da prefeitura que ele trabalha que ele joga lá na seleção ele recebia em média vamos colocar aqui 5, 6 mil reais a esposa dele trabalhava lá na secretaria ele olha quando eu somo o salário ele soma o meu salário com o salário da minha esposa que trabalha lá também vai dar duas vezes o que eu ia ganhar lá no Vitória então eu vou largar aqui o interior esquentar minha cabeça e aqui eu só jogo uma vez na semana você sabe como é que funciona essas seleções aí Castro Alves é Kijing essas seleções aí essas seleções aí descontam as que chegam realmente é essas seleções aí funcionam dessa forma eles contratam o cara pela prefeitura um ano antes o cara passa um ano recebendo salário para segurar o cara para a seleção então é um ano de salário e quando chega na seleção ainda tem as esposas que são empregadas pela prefeitura e quando chega na seleção ainda recebe um valor tem jogador hoje aí que está ganhando não vou citar o nome que eu conversei com ele ontem vai ganhar 8 mil por uma seleção aí mas já tem mês é porque é o seguinte nem todo jogador ganha no interior o intermunicipal eu já acompanho já tem aí eu acho que já estou uns 7 anos acompanhando o intermunicipal e cresceu tanto e vou ser município para você no intermunicipal tem jogos que é melhor do que no campeonato baiano com certeza estádios notados já acompanhei vários jogos inclusive tem um amigo meu que fazia transmissão pelo youtube hoje os jogos estão sendo transmitidos pela tv acompanhando dando mais visibilidade a federação baiana participando mais então tem jogos do intermunicipal que é muito melhor do que o campeonato baiano agora é um campeonato competitivo é um campeonato difícil e aí qual é o seu planejamento para montar uma equipe para disputar o intermunicipal que você sabe que lá tem grandes seleções não é fácil para a gente não passar esse vexame que o atleta de Alagoas passou para a gente estar bem eu sei que você tem força de vontade os atletas que envolvem também mas tem que se planejar e vamos disputar como você falou agora a pouco que o André estava falando aqui a gente vai pegar a seleção que tem 800 mil de investimento ou mais quanto uma seleção que no básico do básico mas dentro de campo futebol a gente tem aí a zebra do campeonato carioca Nova Iguaçu é isso não é isso? isso Nova Iguaçu Nova Iguaçu que surpreendente Iguacives né Iguacives é o primeiro passo é ser transparente é jogar limpo com a galera se você joga sujo como já aconteceu anteriormente anos atrás que eu não vou estar citando nomes aconteceu de prometerem valores e valores a atletas quando chegava depois do jogo não tinha então o primeiro é ser transparente jogar limpo tem que jogar limpo entendeu? porque quando você sai de um vestiário quando você diz assim ganhei um vestiário o dinheiro não vai influenciar muito lá não a gente vai respeitar todas as seleções que a gente vai enfrentar agora temer nenhuma isso aí tem a certeza quando vocês forem assistir os jogos vocês vão ver a forma que as equipes que nós eu não vou dizer eu chacha vou dizer nós as equipes que nós montamos por você ter um exemplo eu fiquei eu tinha um time por nome Barretão que eu fiquei 37 jogos invictos disputando as competições da região e jogávamos contra algumas equipes da região que recebiam 200, 300 reais para jogar contra a gente a gente ganhou todas foram 37 jogos invictos então quando você joga limpo quando você joga limpo quando você trabalha com transparência e com planejamento as coisas andam se você começa errado tem que ter planejamento nós já vamos inclusive já estou correndo atrás de que? para começar os treinos já tem muita seleção treinando nós não temos nada nós não temos uma bola cara nós não temos um colete nós estamos começando do zero começar a bater nas portas dos empresários para ver se nos ajudam eu fui em live há poucos dias que eles me convidaram para a diretoria da seleção de Laje para o intervalo que está rolando agora a primeira ação no intervalo é 80 mil e eu estou acompanhando lá em Laje os empresários quando eu fui para o treinador na Albaiano que inclusive mandou um abraço para o Nalbaiano que é o coordenador técnico catuense nós fizemos algumas visitas eu acompanhando sem falar nada só do lado que eu não conheço ninguém em Laje cara a recepção é excelente é diferente é diferenciado a Lagoinhas quando faço competição que vou bater na porta de alguns empresários você já vê o cara já vem com não antes de você falar quando sabe o que é então eu tenho fé em Deus que isso mude que não tem não é estipulado um valor mas que ajude em alguma coisa ajude a união faz força que ajude se todos pensarem em ajudar nós vamos montar uma seleção competitiva e fazer com que por exemplo pagar um bicho esse valor que foi ajudado pode ser para pagar um bicho ai pô Vitória vocês terão isso aqui entendeu isso é um incentivo dinheiro pode não ser tudo mas ajuda muito ajuda bastante entendeu e até assim para a gente para a gente concluir acabou já já foi embora já é 8h36 eita chacha olha o chacha aqui os fãs de chacha eu mando um alô aí para esse cara chacha barretão meirinha está mandando um beijo para você esqueço a fã deixa eu ver quem está mais aqui bom dia André aqui é Jean da mãe Cirila chacha barretão é muito inteligente a LDA está em boas mãos parabeniza ele aí beleza parabéns para você tem mais aqui rapaz trazer mais chacha no programa a galera na verdade eu tinha muito assunto bom dia tem que dar mais um tempo bom dia André gostaria de mandar um abraço para esse grande homem que está levantando nosso futebol amador chacha barretão esse aqui não se identificou tem mais outro aqui deixa eu ver bom dia André gostaria de mandar um abraço para esse grande homem chacha parabéns pelo futebol aqui de Alagoinhas pé de cana também mandou Alex Brito meu professor valeu Alex Brito o maior consumidor de cana do Brasil pé de cana seu professor o André deixa eu mandar um abraço aqui rapidinho tem mais ainda com o K Wesley Kaká Michel Kadir nosso presidente eterno Jande que é o meu vice hoje meu amigo Jande Lima manda um abraço para o inclusive o Nina também de medico que está na escuta nossa diretoria todos Alfredo Neto Rafael todos vocês da diretoria Tiago Messias Gunterberg que são as pessoas que nos ajudam muito muito então manda um abraço para todas as pessoas Jociclade também que é tia de Ítalo está mandando um abraço para você todo o programa ela está na escuta é uma pessoa maravilhosa a galera da zona rural a galera áudio não vai dar tempo de a gente colocar no ar não mas um abraço obrigado a todo mundo deixa eu ver o Kaká bom dia manda um abraço para o Coroa chacha joga um barretão filhão bom dia quero dar meus parabéns eu admiro muito profissional esse profissional mas outro ouvinte eu fui numa área para você pronto chacha para a gente concluir eu quero deixar aqui eu quero mandar um abraço para vocês aí que estão na escuta agradecer por essa recepção que vocês sempre por esse apoio que vocês sempre vem me dando todos os projetos todos os planejamentos que sempre faço vocês estão do lado Copa Rural Antônio Pena é um exemplo disso aí foram quase 5 mil pessoas no estádio no estádio no campo do Cacalaca no campo então o presidente da Federação Baiana de Futebol me ligou parabenizando perguntando se era uma montagem aquela foto um mar de gente naquela final então isso eu devo primeiramente a Deus a vocês que nos ajudam muito e o vereador Antônio Baqueiro que é quem nos dá a emenda todo ano para fazer isso aí é dizer a vocês que precisaremos muito muito mesmo de vocês até a torcida Nação Carcará Jovem Coral eu quero convidar que estejam presentes até nos treinos da seleção de Alagoinhas nós vamos precisar do apoio de vocês vocês Alagoinhas compareçam ao estádio vamos começar os treinos logo em breve estaremos anunciando a convocação da seleção de Alagoinhas logo em breve então contamos muito com o apoio de vocês e vocês empresários não tem estipulação de valor nos ajudem nos ajudem que vamos precisar muito só para isso qual o número de contato 75 manda um abraço aqui para a Patrícia Patrícia está rouca Patrícia está de castigo 75 meu WhatsApp 75 9813 5722 beleza e sua tia Joilma também manda um abraço para a gente está na escuta fala o nome dela e Ana Maria e minha amiga Ana Maria é minha mãe te amo mãe te amo mãe olha só vou pedir fazer um pedido aqui da minha parte vai ter a seleção intermunicipal aqui de Alagoinhas passe para a gente as informações a gente ficar sabendo quem é a escalação quem chega quem sai qual é a novidade qual é o próximo chacha não esconde para a gente chegar porque a gente tem uma imprensa tão forte por exemplo nem coletiva de imprensa tinha a gente não tinha acesso a nada aí depende de quem governa o time entendeu então passando isso o acesso está muito fechado quanto mais é um erro quanto mais as pessoas têm acesso o que acontece na equipe o que está sendo na equipe a evolução da equipe o que chega e sai até os empresários chamam atenção isso chamam empresários para apoiar agora se fica assim na lei do silêncio você não sabe quem chega quem não chega quem é jogador quem contrata não tem coletivo após o jogo não tem nada vamos trabalhar com transparência disso não tenho dúvida transparência até para a torcida participar torcedor torcedor sempre participativo vamos fazer uma forma deles opinarem também o torcedor eu acho muito bonito aquelas torcidas que por exemplo 90 minutos ali apoiam o tempo todo isso independente do resultado acabou o jogo o jogador tem que aceitar é crítica mesmo é vaia é isso mesmo demonstração que não está agora o 2.90 minutos tem que apoiar tem que apoiar tem que apoiar dificuldade nós vamos ter muita você vê que nós não temos uma bola nós não temos uma bola vai bater o baba eu espero que essas bolas fiquem todas na rede do adversário amém um abraço Xaxa Barretão deixa a boca ele vai pegar as bolas duas, três bolas tá bom deixa a bola lá pra ele lá durante os jogos vai encher a rede do adversário de bolas Xaxa em breve traz você aqui de novo pra falar da convocação traz o treinador também primeiro jogo pra gente conversar valeu meu irmão ok meu irmão muito obrigado a todos vocês que Deus abençoe colocando Deus na frente tudo vem dar certo então é agradecer a ele olha deixa eu trazer aqui a promoção do atacadão pinto antes do intervalo olha a 100 com osso 13 reais e 99 centavos cruz machado com osso também 13 e 99 o quilo chupa molho 15 e 99 o quilo chã de dentro 33 reais e 90 centavos carne moída 14 reais e 99 e contra filé 33 reais e 90 centavos atacadão do atacadão do atacadão pinto aqui de alagoinhas essa promoção ela começa dia 28 começa hoje e vai até o dia 31 ô André eu não posso esquecer de mandar um abraço aqui com um grande amigo Júnior assessor de Ludmila oficina pra me escuta aqui valeu Júnior grande abraço Júnior beleza valeu 8 e 42 na Bahia vamos a um breve intervalo comercial é rapidíssimo daqui a pouquinho estaremos de volta no rádio a sintonia da informação e o novo jeito de fazer jornalismo poder da notícia não fique parado no cuidado contra a dengue estamos passando por um momento crítico com a dengue em nosso país e é necessário que todos os cidadãos estejam atentos com os cuidados dentro de suas casas fique de olho nas águas paradas colocar areia em vasos limpar as calhas tampar as caixas d'água e virar os vasilhames sem uso é importante receber os agentes de endemias em sua casa e muito mais vamos juntos e faça sua parte essa é uma campanha da Câmara de Alagoinhas no combate ao Aedes aegypti Câmara Municipal de Alagoinhas a casa de todos há mais de 25 anos a Clínica Vida cuida de você e agora nosso centro ortopédico já está pronto para melhor lhe atender corpo clínico especializado atendimento todos os dias exames de raio-x tratamento da dor e todo o conforto e qualidade que você merece fale com a gente pelo telefone 753182100 ou no 759-9943-9956 nosso Instagram arroba Clínica Vida Alagoinhas rua Conselheiro Saraiva número 51 Alagoinhas Bahia Clínica Vida afinal a vida é o que mais importa A VCA Construtora facilitou ainda mais a compra da sua nova casa Lug Residencial sua casa 2 ou 3 quartos com suíte, fechadura eletrônica, comando de voz e entrada a partir de 3 mil reais e mais você ainda pode parcelar em até 60 vezes mas corra é por tempo limitado fale agora no whatsapp com nossos corretores credenciados 759-9829-1711 Lug Residencial é da VCA Cores e Tintas tem na Matiz Cores e Tintas tem na Matiz aquela loja conhecida preferida favorita que pintou na minha vida e deixou bem mais bonito e colorida no preço baixo atendimento a qualidade 100% se preciso na Matiz eu vou achar Cores e Tintas tem na Matiz Cores e Tintas tem na Matiz Cores e Tintas tem tudo o que você precisa tem na Matiz está na moda estilo pra viver curtir a vida fazer acontecer está na moda pra levantar o astral a moda agora é real real calçado estilo moda pra você real calçado moda pra valer real calçado faz a moda pra você real calçado estilo pra viver não tem igual barato é na real o restaurante conversa piada mudou e pra melhor quentinhas a partir de R$ 11,99 serve e serve-se com duas poções de proteínas por apenas R$ 18 e com R$ 3,19,90 a quentinha com duas poções de proteínas por apenas R$ 16 e com R$ 3,18 e pra você que não pode perder tempo o PF apenas R$ 16 e é pra você comer bem viu e a novidade do nosso cardápio são deliciosas sobremesas gourmet com mousse gelados geladinho gourmet tortinhas geladas e pipocas gourmet tudo de dar água na boca o restaurante conversa piada fica na rua Bahia no bairro Jardim Petrolar Delivery 759-8889-4552 conversa piada Aê, aê Mês da Mulher Fio Laser conheça o seu espaço de bem-estar e renove a sua autoestima através dos nossos serviços de estética aproveite combos corporais para eliminar a gordura localizada ou venha viver uma experiência completa pra ter a pele dos seus sonhos com promoções imperdíveis quer começar agora o seu tratamento ligue 759-9211-800 ou fale conosco pelo instagram arroba fiolaser.alagoinhas Fiolaser você mais livre Boa FM Jornalismo verdade e democrático Muito bem 8 horas 47 minutos na Bahia 8h47 vamos na sequência do Poder da Notícia na sua rádio Boa FM de Alagoinhas olha deixa eu falar sobre as ofertas do atacadão dos pisos Piso Esenó 46x46 tipo A R$ 21,99 Piso Esenó 58x58 tipo A R$ 23,99 Piso Esenó 63x63 retificado tipo A R$ 24,99 atacadão dos pisos vende mais barato vende muito mais vamos construir os sonhos juntos o atacadão dos pisos aqui em Alagoinhas fica na Juraci Magalhães deixa eu falar também sobre o restaurante conversa fiada a quentinha a partir de R$ 11,99 self-service com duas poções de proteína por apenas R$ 18,00 e com três R$ 19,90 a quentinha com duas poções de proteína por apenas R$ 16,00 e com três poções você paga R$ 18,00 e pra você que não gosta de perder tempo o prato feito é de R$ 16,00 por apenas R$ 16,00 você come bem você come barato você come com qualidade e a novidade do cardápio são os deliciosos sobremesas gourmet com mousses gelatos geladinho gourmet tortinhas aquelas tortinhas geladas né pipoca gourmet tudo de dar água na boca conversa fiada em Alagoinhas fica na rua Bahia no Petrolar chame no delivery sete sete cinco nove oito 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 nove quarenta e cinco cinquenta e dois eu disse conversa fiada oito horas quarenta e nove minutos nós temos um vídeo aqui que enviaram pra gente de um vereador de feira de Santana né ele faz um comentário inclusive ele ele mais uma vez né o vereador de feira de Santana né ele causa uma polêmica deixa eu colocar ele aqui no ar eu sou policial militar com o Estado eu fiz um concurso pra ser policial militar eu quero respeito eu sou homem e quero respeito sou vereador e quero respeito vocês tem que procurar um lugar de vocês de respeitar essa casa e ninguém aqui é contra vocês eu não sou contra vocês eu vou votar favorável mesmo ele me disse a ditadura pelado ontem e era provável que me instrução pro projeto de vocês nós não somos contra o projeto de vocês gente você tem que acordar pra isso o que é que você tem eu fui eu fui eu fui desrespeitado aqui que eu saí mas era uma mulher eu achei a casa e fui embora quero que me respeite por favor tudo tem seu limite tudo tem seu limite quero respeito porque daqui pra fora eu respondo qualquer coisa mas eu quero que me respeite diante de qualquer coisa eu quero respeito e dizer respeito porque eu não vejo vocês no Israel eu não vejo vocês no porto de trabalho eu não vejo 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 vocês são ridículos é rapaz o vereador de feira lá pegou ah ele é policial militar mandaram aqui pra mim agora não mandaram o nome da figura veja aí mestre o nome dessa figura o cara literalmente botou a boca no trombone viu botou a boca no trombone jogando duro o vereador de feira de santana 8 e 51 vamos lá quem é que está na linha alô bom dia o André bom dia bom dia estava aqui atento ouvindo a entrevista aí sobre a seleção de Alagoinhas se não me falha a memória há muitos anos não disputam o intermunicipal não é isso? verdade quando se fala intermunicipal eu sempre tive uma crítica né construtiva em relação a formação do time seja de qual seleção for não sei se a seleção ela é dirigida ou seja ela é afiliada a federação e daí fica a dica eu no meu ver deveria ser proibido a contratação de jogadores que já foram profissionais deixa de ser um campeonato amador para ser um campeonato misto então zero contratação de jogador profissional uma outra crítica que eu faço em relação a convocação de jogadores mesclados de outras cidades a seleção é de Alagoinhas a seleção é de Gamaçaria a seleção é de Ilhéus então só poderia ser jogadores daquela cidade documento apresentado abrir uma exceção de dois ou três que às vezes a cidade é pequena não tem tanta formação em jogador que não fosse profissional eu acho que essa é a maneira de fazer um campeonato amador de seleções aí aproveita uma seleção uma cidade que tem um apoio forte contrata jogadores profissionais pagam jogadores e deixa de ser uma competição justa uma competição de um leão engolindo um animal de menoporte então essa é a ressalva e a crítica que eu deixo construtiva aí que a federação deveria olhar isso proibir jogador profissional no campeonato de seleção e que os jogadores sejam daquela própria cidade senão os caras pegam vinte jogadores bons de bola mescando como se fosse uma peneira de forma uma super seleção a seleção de Quaracir foi campeã tem quem de Quaracir ninguém isso é injusto é verdade Rony em Alagoinhas quando foi campeã os jogadores eram de Alagoinhas de Alagoinhas aqui da região nossa que cidades que não tem intermunicipal e outra coisa o intermunicipal ele já deixou de ser uma competição amadora há muito tempo você vê seleção aí com trinta mil oitenta cem mil reais de investimento coisa que time profissional do interior não tem deixa eu colocar aqui o ouvinte animais na prefeitura que história é essa ai 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 meu Deus bom dia mestre bom dia bom dia pra todos aí dessa rádio aí potente dessa rádio maravilhosa bota aí essa boca no trombone aí rapaz dois cavalos ali do lado da prefeitura tá na tela tá dormindo não pensar não um lugar cheio de micho de animal esses órgãos competentes esses órgãos públicos dois animal lá litados cocô lá no chão urina rapaz os cavalos tá até doente bota uma boca no trombone aí pra esses caras pegarem esses cavalos e botar num lugar reservado numa fazenda num sítio não sei não se identificou não é mas veja bem se você passava do lado da prefeitura você vai ver parece uma fazenda um matagal retado se a prefeitura está assim imagina a nossa cidade pelo amor de Deus do lado ali chama a atenção dos políticos bombeiros pedindo pra mestre por favor fazer uma reportagem não vai dar tempo dois minutos não sei onde depois Patrícia passa pra você olha dona Raquel um abraço Raquel também não dá tempo um abraço Betinho meu amigo Betinho lá do Miguel Velho essa turma está ligada aqui no programa o poder da notícia acabou acabou o programa acabou 8h55 na Bahia não dá tempo mais pra nada um abraço Carlos Messi só lembrando André que amanhã não tem amanhã é folga amanhã é folga amanhã amanhã é programação musical musical rede viu Itabuna barreiras e alagoinhas com os melhores locutores musicais aqui na nossa programação então a gente volta na próxima segunda-feira se Deus permitir André com mais edição do programa poder da notícia beleza deixa eu mandar um abraço pra Ivan tá ligado aqui com a gente ela é de sítio novo um abraço Ivan inclusive mandando um abraço pro Chacha valeu Ivan obrigado pela audiência olha não desligue o seu rádio programa poder da notícia vai ficando por aqui mas vem aí Cláudio Roseno comandando as manhãs da Boa FM meio-dia tem Jaqueline Mendes ao lado de Carlos Messi 18 horas Jornal da Boa aí com Jarle Soares e amanhã amanhã não teremos jornalismo aqui na Boa amanhã feriado a turma tá de folga mas amanhã tem um musical show de bola equipe de musical da rádio Boa FM estará amanhã trazendo entretenimento pra você 8h56 um abraço Poder da Notícia retorna na segunda-feira até lá no rádio a sintonia da informação e o novo jeito de fazer jornalismo Poder da Notícia há mais de 25 anos a Clínica Vida cuida de você e agora nosso centro ortopédico já está pronto um